Música Boa noite torcedor titular, a TV Banqueta passa a transmitir mais uma vez para vocês o campeonato amador da série A1 Já estamos na segunda rodada e daqui a pouco se enfrentam aqui no estádio municipal Castor Cifuentes, Morro Velho e Santa Cruz Morro Velho que perdeu na primeira rodada e o Santa Cruz empatou com o retiro 1x1, partida que a TV Banqueta transmitiu para vocês no sábado passado Hoje outra emoção, como sempre a cada rodada, um jogo especial para vocês aqui no canal 6 da NET e também no tvbanqueta.com.br Imediatamente nós vamos às escalações dos dois times, Morro Velho já definido, também o Santa Cruz, como vai a campo As duas equipes daqui a pouco aqui no estádio municipal Castor Cifuentes, as escalações dos dois times Agora para vocês aí na tela da sua TV Banqueta, você que está no canal 6 da NET ou então no nosso site tvbanqueta.com.br Vamos às escalações dos dois times para vocês agora direto do estádio municipal Castor Cifuentes, vamos lá Está aí portanto o Morro Velho escalado e definido, lembrando que o Morro Velho precisa desta vitória O Morro Velho que hoje enfrenta este Santa Cruz, aliás duas equipes tradicionalíssimas Morro Velho a campo com Juliano, tem a camisa número um goleiro, Xande lateral direito tem a dois Samuel zagueiro quatro, Luan três, vinte para Derlei, quinze mulão, cinco netinho, oito Fábio, onze Joãozinho Na frente Carioca tem a vinte e três e o Bruninho tem a nove É a escalação do Morro Velho para esta noite enfrentar o Santa Cruz, escalação do técnico Lucas Braço, famoso bracinho E o Santa Cruz também já escalado e definido, o Santa vem a campo com o seguinte time A seguinte formação do técnico Serjão, um Juninho, dois Marcelo, lateral direito, quatro zagueirão Marco Túlio E o outro zagueiro Gustavo Meaduzia, na esquerda Luiz Gustavo número três Vinte e um para Macalé, quinze Tongão, dezoito João Gabriel e o craque do time Gugu tem a dez Na frente vinte de Nego e o nove é o Fabiano Para trazer para vocês aí de casa, telespectadores, os senhores arbitragem Quem apita este jogo? O repórter Rodrigo Ferreira aqui no gramado do Alçapão do Bonfim Boa noite Rodrigo Boa noite Roger, boa noite Fred, amigos da TV Banqueta Olha lá Gol Do Morro Velho No início do jogo O Morro Velho faz o primeiro gol aqui no estádio municipal O Castor Sifuentes, no início da nossa transmissão O Morro Velho balança as cortinas brancas da casa do Santa Cruz Esta noite aqui no Alçapão do Bonfim Joãozinho fazendo um para o Morro Velho, zero para o Santa Cruz Não deu tempo nem de você falar arbitragem Que gol veloz Rodrigo Golaço do Joãozinho, né? Ele recebeu pela direita a Roger Na entrada da grande área bateu bem E mandou para o fundo das redes o habilidoso, experiente Joãozinho Abre a contagem, início de jogo para o Morro Velho, um a zero A gente cumprimenta aqui a Pita José Alfredo Filho Será auxiliado, é auxiliado por Riane Clementino Neto E Venilson Gomes Aires A Pita Portanto José Alfredo Filho Beleza, Rodrigo Ferreira trazendo as informações aqui do gramado do estádio municipal O Castor Sifuentes já de cara no início da nossa transmissão O Morro Velho fazendo um a zero Nada melhor do que começar com um gol já no início, né Fred? Boa noite Boa noite Boa noite Roger, boa noite nosso amigo Rodrigo Boa noite público de casa Realmente fantástico aí, muito bom para o Morro Velho Treinado pelo Lucas Clímaco, né? Lucas Bracinho E pelo craque do time, né? Já que o Santa Cruz tem o craque, o 10 Diego O craque do Morro Velho é o número 11, Joãozinho Joãozinho, jovem garoto da região da Chácara dos Cristais Ou seja, da casa do Morro Velho Está crescendo muito, muito jovem Ainda no futuro muito próximo vai ser o principal jogador do campeonato do futebol amador na Vale Mense Ele com a bola e roda Vai descendo outra vez o Morro Velho Recebe aqui na esquerda, sai jogando o Derley Pode inverter a jogada e isso que ele faz, ele manda aqui na direita Xande já recebe Vai buscar além de fundo, outra vez o Morro Velho vai trabalhando Um para o Morro Velho, zero Santa Cruz Gol do Joãozinho no início do jogo aqui no estádio municipal Que as torce frentes e a TV Banqueta O canal do povo mais uma vez lado a lado do futebol amador na Vale Mense A bola sobra nas mãos tranquilas do Juninho E vai sair jogando E já manda na direita com o Marcelo Marcelo que estava em dúvida se entraria ou não Foi confirmado a sua presença, o camisa 2 do Santa Cruz Volta a bola outra vez com o Santa Cruz Tongão Inverte a jogada aqui na ponta esquerda Duas bolas em campo neste momento Recebe a falta, foi travado ali O Dinego é falta para o Santa Cruz aqui na ponta esquerda ir para a cobrança Rogel, o Santa Cruz mantém a mesma formação da equipe Que empatou com o retiro em 1x1 No jogo de abertura do campeonato amador de Nova Lima Beleza Confirmando que o lateral direito realmente é o Marcelo, né Rodrigo? Exato João Gabriel vai para a cobrança Na falta, falta perigosa para o Santa Cruz Vai ter levantamento na grande área Está preocupado o goleiro do Morro Velho Para a cobrança agora João Gabriel Levantamento lá na grande área Cabeçada defensiva fácil Morro Velho Sobrando outra vez com o Borrusca Bola falta com o time do bairro do Cruzeiro Bobeou, campo de ataque, roubou-lhe a bola Entrada grande área Carioca vai fazer Gol Do Morro Velho Carioca Bobeou a zaga do Santa Cruz Carioca esperto entrou na grande área Ele balança as cortinas brancas Da casa do goleirão do Santa Cruz Juninho 2 a 0 para o Morro Velho Que bobeira da zaga do Santa Rodrigo Mais uma domingada da defesa do Santa Cruz Mais uma domingada da defesa do Santa Cruz Que voltou Que veio para o jogo Realmente um time muito apagado ainda E o Morro Velho está aproveitando Está partindo para cima E um belo gol do Carioca Mais ou menos como foi o gol do João Joãozinho amplia o Morro Velho Nosso sapão do Bonfim 2 a 0 Está descendo Tentando responder O Dinego pela direita Desce o Santa Cruz Buscando linha de fundo Tenta o toque Chega se aproximando Cortando Vai sair jogando agora Darley Sem pressa alguma Pela ponta esquerda Tem pressa Agora sim já ligou o turbo Mais à frente agora Tendo a buscar o Joãozinho Na habilidade Velocidade Impôs a bola à frente A bola volta Outra vez com o Santa Cruz Vai sair jogando Juninho na sua grande área Apertado Juninho Manda a bola pela direita Surpreendentemente 2 a 0 Não temos nem Fred 10 minutos Aliás Agora temos 5 minutos Apenas Do início do jogo E o Morro Velho Já fazendo 2 a 0 A bola sobrou Mais à frente com o Fabiano Está impedido A bandeira foi erguida Impedimento marcado Está à frente o jogador O centroavante do Santa Cruz Mas como estávamos dizendo Fred 2 a 0 Para o Morro Velho Já no início de jogo Que banho de água gelada Que toma o Santa Cruz Apagão total do Santa Cruz Ao mesmo tempo Eu não consigo entender O nosso Serjão Treinador do Santa Cruz Como que deixa Um experiente Volante no banco Que é o Gaúcho Porque é justamente A experiência Nesse início de jogo Num campo grande Como esse Jogando contra um time jovem Um dos times Mais jovens Ao lado do Cosmos Um dos times mais jovens Da competição Que é o Morro Velho Ou seja Um time bastante decisivo Seria primordial O Gaúcho Com volante Com experiência Pôr a bola no chão Segurar a bola Apagão total do Santa Cruz Agora Fred Você citou aí O time jovem Do Morro Velho Isso é uma arma Positiva Do Morro Velho Principalmente Quando joga Em campos grandes Como é aqui No Alçapão Jogadores com físicos Melhores Que outros atletas Que tem uma idade Elevada Isso vai prevalecer Roger Dependendo da qualidade Do banco de reservas Do Morro Velho Se o banco de reservas For Claro que é reserva Ele é um pouco inferior Ao time titular Mas se for comparável Com o time titular Com certeza O Morro Velho Vai ter vantagem Lembrando que Já no próximo domingo Até o público de casa Ficar ligado Próximo domingo Confirmado Morro Velho E Cruzeiro Um grande clássico Aqui no campo Do Vila Nova Se o Morro Velho Aproveitar esse jogo Saber jogar Já ficar conhecendo As dimensões Do campo do Vila Nova Com certeza Eleva vantagem Para cima do Cruzeiro No próximo domingo Mas ainda tem muito jogo Pela frente Roger Dois para o Morro Velho Zero para o Santa Cruz Você acompanhando O campeonato do Amador Da Série A1 Aqui na TV Banqueta O canal do povo Sempre ao lado Do esporte Novo Alimense Sempre ao lado Do nosso esporte Deixando pela direita Outra vez O Santa Cruz Recebe o Marcelo Volta ao lance Trabalha aqui No meio campo Inversão da jogada Foi feita A bola da esquerda Agora Domínio do Luiz Gustavo Luiz já cutuca A bola mais à frente Recuperação do Morro Velho Trabalha pela direita Tenta o toque Não consegue o lance O Morrus Que agora Tentava jogar com o chão De a bola Sai para a linha De lado Mesmo assim Ganhar remesso O Morro Velho Aqui pela direita Dois a zero Vence A equipe do Morro Velho Frente ao Santa Cruz Lembrando que Na primeira rodada O Santa Cruz Empatou em um a um Com o Retiro Aqui mesmo No estádio municipal Castorce Fuentes Na reabertura Do campeonato Amador de Nova Lima Outra vez vai descendo O Morro Velho O lance mais à frente Agora Com o Perigo A bola trabalhada Com o Fábio Volta o lance Atrás agora Com o Bruninho Cai no gramado A falta foi marcada É falta para o Morro Velho Pela direita O Bruninho está sentindo A altura ali do rosto Mas parece que tudo ok Com o jogador do Morro Velho Vai se levantando Aos poucos Aqui no gramado Do estádio municipal Castorce Fuentes Realmente Um time bastante novo Do Morro Velho Né Rodrigo Reto né Roger Uma toma nova Lá do bairro Cristais Joãozinho vai para a cobrança Autor do gol Do primeiro Aqui no alçapão Do Bonfim É falta para o Morro Velho Pela direita Vai ter levantamento Na grande área Morro Velho vai vencendo Por 2 a 0 Já autorizado Pelo José Alfredo Hábito da partida Joãozinho levantou Na grande área Vai vir a bola Que perigo O alto afasta a zaga Do Santa Cruz Para a volta Outra vez perigosamente Pererecando ali Na grande área Agora sobra com o Fabiano Centroavante do Santa Cruz Fez a proteção Tentou passar pelo seu adversário Na direita Recebeu a falta É falta para o Santa cobrar Na ponta direita Lembrando que teremos Mais jogos Nesta segunda rodada Do campeonato Amador da Série A1 Todos eles Na quinta-feira Feriado Dia 7 de setembro Às 3 horas da tarde Retiro e Cruzeiro Se enfrentam No campo do Retiro Teremos também No mesmo horário União Canadense e Portuguesa No campo do Canadá 2 Também às 3 da tarde Barra do Céu Internacional No campo do Barra do Céu Mesmo horário Matador e União No campo do Galo E também às 3 da tarde Cosmos e Aliados No campo da Boa Vista A bola vai sobrando Ali nas mãos tranquilas Vai sair jogando Tranquilamente O goleiro Juliano Da equipe Do Borro Velho A bola vai voltando Na esquerda Vai descendo O Borro Velho A bola volta Outra vez Com o Morriusca Tentava o lance A frente Não consegue agora O Darley A bola sobra Com o Santa Cruz Houve uma falta Ali na direita Falta no campo De ataque do Santa A falta vai ser cobrada Em instantes Aqui no Alçapão Do Bonfim O início de confusão Discussão E por baixo Esquentou o clima É a falta do Sidney Mais uma vez Chegou fazendo Uma falta mais brusca Em cima do Tongão Que é do Santa Cruz Aí a confusão Mas o árbitro Está controlando A situação É falta para o Santa Cruz Que o João Gabriel Vai para a cobrança É falta para o Santa Pela direita Falta perigosa Já vai alterizar José Alfredo Início de jogo 2 a 0 Para o Morro Velho Resultado surpreendente Até o momento Do Morrusca Que vem de derrota Mas vai vencendo Até o momento O Santa Cruz Por 2 a 0 Falta perigosa Para o Santa Cruz Para a cobrança João Gabriel Já autorizado Vai com o pé direito Levantamento Afasta a zaga Do Morro Velho Bola foi para a linha De lado Arremesso Para o Santa Cruz O próprio João Vai para a cobrança Ele já busca O toque A frente O Rodrigo Chega cortando O Morro Velho Afastando o perigo Agora Tira lá atrás O Darley A bola sobra Outra vez Com o Santa Cruz Pela direita O lance Vai voltando Para a zaga Vai sair jogando Na tranquilidade Agora O zagueiro Marco Tulli Bola à frente Outra vez Com o João Gabriel Sempre participativo Da partida Já tenta o toque Mais à frente A bola Falta outra vez Com o Morro Velho Que vai sair jogando Tenta o drible À frente Agora Não consegue O toque Joãozinho Volta outra vez Tentar o lance Para o Fabiano Corta a zaga Do Morro Velho Agora Volta outra vez Com o Morros Que é pela esquerda Um ganho Perde Ganha tremendo Ali na intermediária Agora Sobrou outra vez Com o Santa Cruz Jogada pesada Pela direita A falta Para o Santa Cruz Na linha de fundo Já já teremos Levantamento Na grande área Santa Cruz Cresceu um pouco No jogo Né Fred Após este 2 a 0 Do Morro Velho É Depois que deu o apagão Agora estão tentando Voltar para o jogo Né Se Aclimentar Aclimentar Existe palavra Rod Aclimentar Tem Clima Referente a clima Mas aí Já é 2 a 0 Né Muito difícil Verdade Tem falta perigosa Ali Para o Santa Cruz Pela direita Se Ambientar Ótimo Olha o cruzamento Feito na grande área De cair a bola No alto Sobre cabeça Afastando Ajudando lá atrás O Netinho A bola foi para a linha De lado Outro lance A favor da equipe Do Santa Cruz Pela direita Para a cobrança Marcelo Vai cobrar o arremesso Para o Dinigo Vai buscar a linha de fundo Proteção do Morro Velho Em cima dele Tenta o cruzamento A bola vai sobrando Afasta lá atrás Como dá O Samuel Mandando a bola Para a linha de fundo É escanteio Para a equipe Do Santa Cruz Vai para a cobrança Sempre o cabeça 10 Gugu Habilidoso Cabeza 10 Do Santa Cruz Que fez um partidaço Contra o Retiro No último sábado Aqui mesmo No estádio municipal Castor Cefuentes Para a cobrança O Gugu Já ajeita a bola Levantamento Na grande área Já autorizou José Alfredo Olha o levantamento Feito vem a cabeçada Defensiva Quarto O Netinho A bola sobra Com o Joãozinho Que rasga lá de trás Já manda um chutão Para a frente Aproxima a zaga Do Santa Cruz Mandando a bola Para a linha de lado Arremesso para o Morro Velho Sem praça alguma O Xande vai para a cobrança Aqui na direita É o campeonato amador Você acompanhando as emoções Aqui na TV Banqueta O canal do povo A você no canal 6 da NET Ou no tvbanqueta.com.br Nosso agradecimento Pela grande audiência Vai descendo o tremeiro Sentava o lance A frente O Santa Cruz Recuperação foi feita Pelo zagueiro Luanzai Jogando o Morro Velho Aliás tentava sair Com o Darlê Aqui na ponta esquerda Não conseguiu o lance Arremesso já cobrado Pelo Santa Cruz Tongão Já toca agora Com o Dinego Agora o Marcelo Vai tentar o cruzamento Lá para o Fabiano No alto Falha a zaga Tentava a cabeçada E não consegue O Samuel Agora vai sobrando Outra vez O Morro Velho Que vai sair jogando Aqui pela ponta direita Tenta jogar da frente Agora o Carioca Autor do segundo gol Recebe a falta A falta por trás nele A falta foi marcada A favor do Morro Velho Que vai para a cobrança Sem pressa alguma Aqui na intermediária No campo defensivo Da equipe do Morro Velho Roger Oi O Morro Velho Que foi campeão Amador Em 2015 E esse ano Está com o time Jogadores mais novos O presidente Que é atual O Thiago Que já fez parte Da gestão do Ceará Que deixou a presidência Recentemente Resolveu apostar Na turma da casa Prota da casa Jogadores da comunidade Vai deixando o Fabiano O centro A ponta da grande A batida Espalma O goleiro voltou Vai fazer o Santa Cruz Para fora Impressionante Rodrigo Grande jogada Grande lance Do ataque do Santa Cruz Contra ataque fulminante E agora o goleiro Juliano Jovem goleiro Bom goleiro Juliano Evitou que seria o gol Da reação do Santa Cruz É esse canteio Pela esquerda ali Roger Parece que ele marcou Apenas tiro de meta Tiro de meta Exatamente Confirmado Tiro de meta A bola foi para a linha De fundo Apenas tiro de meta Um gol incrível Que perde o Santa Cruz Aqui no estádio municipal Castorce Fuentes E está recebendo Atendimento médico Goleiro aí Do Morro Velho Mas parece que tudo ok Né Rodrigo Ok com o Juliano Juliano que foi campeão Futsal Nova Limense Pelo Rássing Faz parte da seleção De futsal de Nova Lima Beleza Rodrigo Ferreira Trazendo as informações Aqui no gramado Do estádio municipal Castorce Fuentes 2 a 0 Vence o Morro Velho Em cima do Santa Cruz Oitavo Carioca Frente A recuperação foi feita Pelo Luiz Gustavo Através esquerdo Já solta a bola na frente Tentou a finta agora O Dinego E de uma falta O Dinego A arbitragem Apenas lateral Para o Morro Velho Segundo o árbitro Houve Nada E apenas Arremesso para o Morro Velho Porque a bola Saiu aqui para a direita Sai jogando o Morrusca A bola sobra mais atrás Agora vai deixando Natinho perigosamente Também a participação do Fábio Houve uma falta em cima do Fábio É lance para o Morro Velho Cobrar Aqui na intermediária De longa distância Parece que o Joãozinho Vai para a cobrança Levando bem na grande área Não, prefere curto Vai tocar a bola Mais atrás Garconetinho Inverte a jogada A bola sobe com o Darlene Na esquerda E vai cruzar na boca do forno Inverte a jogada Levanta bem na grande área No alto Sobe e afasta o Santa Cruz Volta outra vez com o Joãozinho Trabalha ele perto da grande área Tentar a volância A frente Não consegue o Bruninho Sai jogando o Santa Cruz Volta a bola Outra vez com o Morro Velho Bruninho faz a finta Trabalha aqui na esquerda Fez a finta Recebeu a falta A metragem estava em cima E marcou Falta em cima Do jogador Bruninho José Alfredo Marcou uma falta Perigosa Para o Morro Velho Na ponta esquerda Lembrando que amanhã No Jornal Banqueta Às sete e meia da noite Você acompanha Os melhores momentos Deste jogo Entre Morro Velho E Santa Cruz E claro Muita informação Tudo o que aconteceu Mais importante Em Nova Lima Amanhã Às sete e meia da noite No Jornal Banqueta Falta perigosa Para o Morro Velho Joãozinho Para a cobrança Dá falta agora O Joãozinho Já autorizado Vai levantar a grande área Descai a bola Perigosamente Passa por todos Nas mãos do Jornal Que segura E vai sair jogando Para o Santa Cruz Aqui no Alçapão Do Bonfim Para a sobra Outra vez Com o Morro Velho Aqui pela direita Faz a proteção Agora O jogador Do Morrusca A bola Sai para ali De lado E arremesso Para a equipe Do Morro Velho Só confirma Esse 18 Por favor Do Morro Velho Rodrigo Não Tem o 8 Que é o Fábio É E tem o 18 Também Viu O 18 É Vamos checar aqui Beleza A bola volta Com o Santa Cruz Recebe Marco Coutinho inverte A jogada aqui Na esquerda Com o Luiz Gustavo Número 3 Faz a fim De receber E sai Jogando O Santa Agora Dominado Outra vez Com o Marco Túlio A bola foi para a linha de funda A metragem Marcando o escanteio Para o Santa Cruz É escanteio Para o Santa Cruz Pela direita Gugu Vai para a cobrança Sempre ele O camisa 10 Da equipe do Santa Sempre muito participativo Do jogo Gugu Correu muito No jogo Contra o Retiro Ainda não apareceu Não mostrou Toda a sua habilidade Categoria Vai para a cobrança Agora Gugu Levantamento na grande Era Tira de soco E afasta O perigo O goleiro Juliano Vai sair jogando Borro Velho Pela ponta esquerda Pela frente Com o Joãozinho Tenta o drible Consegue aqui na esquerda Bola rolada Mais atrás Com o Netinho Intermediário Ele domina Vai sair jogando Borro Velho Outra vez Netinho Tenta inversão E perde a bola Corta de cabeça Zaca no Borro Velho Alacinha O lance Mais atrás Agora o Dinego A bola volta Outra vez Com o Dinego Sai jogando Santa Cruz Aqui pela ponta esquerda Buscou levantamento A frente Com o Fabiano Centro Travando A grande Era Fez a vinta Cai no gramado Arrada Ouve Queria o pênalti O Fabiano Está ainda Estendido ali No gramado Mas vai sair jogando Borro Velho O árbitro José Alfredo Não marcou nada É lance normal Sai jogando Santa Bola volta Outra vez Com o Santa Cruz Vai sair jogando Ali no meio Campo Tongão Luiz Gustavo Recebe aqui Na esquerda A bola volta Outra vez Com o Marco Túlio Com a proximidade A frente Do Macalé E vai sair jogando A equipe do Santa Pela direita Informação Rodrigo O número Dezoito É o Mulão É o Renato Renato Mulão Ele Ao invés de quinze Ele está com a dezoito Ok Nos passados A numeração Incorreta Nos passados Que ele estava com a quinze Na verdade Ele está com a número dezoito O Renato Mulão Rodrigo Ferreira Trazendo a informação Correta Aqui no gramado O estado municipal Que é o Associa É normal isso acontecer Né Futebol Amador Vargas Isso sempre acontece Troca de numeração Troca de jogadores Na última hora Portanto Dezoito É o Mulão Ele está com a dezoito E não com a quinze Jogando frente Ao Santa Cruz Lãozinho Pneus O preço mais baixo De pneus Da Grande BH Agora com alinhamento 3D O único De Nova Lima Vesgostavo Monta o lance Com o Marco Túlio Amanda com o Macaleca Na direita Buscando o Gugu Tenta a fim de perde Recuperação do Morro Velho Vai ser jogando Morrusca Olha a bola enfiada A frente Vai descendo o Bruninho Carioca também trabalha Carioca domina Inverteu a bola Mais a frente É na entrada Grandeara Fábio vai fazer o gol Batida Spam O goleiro Juninho A bola volta Outra vez Com o Carioca Na bola mais uma vez Com o Fábio O Fábio espera a passagem Aqui na direita Vai vir um chute O chão de rasteiro E o Juninho Segura e não solta Jogo muito movimentado Até o momento Em Fred Sarte Quando temos Neste momento Quase 23 minutos Do primeiro tempo O jogo se igualou Agora né Só que Com dois nas costas Aí que o Santa Cruz Tem vantagem muito boa Muito tranquila Pro Morro Velho Inclusive Poderia até dar uma Descansada um pouquinho Trabalhar mais a bola Se você reparar Os meninos Continuam correndo Demais Vamos ver até quando Eles vão continuar Nessa pegada aí Ter perna pra isso Marco Túlio Aqui na esquerda Vai sair jogando O Santa Cruz A bola pro Macalhã No meio campo Tentava jogar da frente Perde e recupera O Morro Velho Sai jogando com o Xande Aqui na direita A intermediária Sem pressa alguma O Xande vai tocando Pra zaga Sai jogando A Borrusca Sem pressa alguma Porque o seu time Vai vencendo por 2 a 0 2 para o Morro Velho 0 para o Santa Cruz Você acompanhando As emoções Do campeonato Amador Nova Limense 2017 Aqui na TV Banqueta É o canal do povo Lado a lado Com o esporte Nova Limense E não seria diferente Com o Amador Pois é né Roger O técnico do Morro Velho O Lucas Diferentemente do Serjão Do Santa Cruz O Lucas Já chocula bastante Fala muito O Serjão Já é mais contido Muito tranquilo Houve uma irregularidade Por baixo Aqui no gramado Do estádio municipal Castorce Fuentes A lance a favor Do Morro Velho Sem pressa alguma O Morrusca Vai pra cobrança Vai vencendo o Santa Cruz Por 1 a 0 Aliás 2 a 0 Hipercarnes A melhor carne de Nova Lima É aqui no Bom Fim A bola volta outra vez Com o Santa Cruz Pede a bola pro Fábio Recupera o Morro Velho Sai jogando o Fábio Aqui na direita Pensa o lance Toca a bola mais atrás O corta-luz foi feito A bola sobra mais atrás Agora recebe Netinho Perda a grande área Pode experimentar Lançou a bola mais à frente Fez o drible Tentava o toque o Joãozinho Corta lá atrás Afasta o perigo santa A bola volta outra vez À frente com o Mulão Perda a grande área Inverte a jogada Manda aqui na esquerda A bola solta com o Darley Recebeu o Darley Vai pra frente Tira o curto Mais à frente com o Joãozinho O Joãozinho te costa Pro seu adversário Tenta a jogada Pro Bruninho Perte a bola Sai jogando de nego A favor do Santa Cruz Olha o levantamento À frente buscando o Fabiano No alto Intercepta no meio Do caminho o Xande A bola vai voltando Outra vez com o Santa Cruz Aqui na esquerda Faz a finta Luiz Gustavo Adianta o lance Sobrou outra vez Com o Morro Velho Contra-ataque perigoso Do Fábio Já mandou pra ele Fábio na linha de fundo Vai tentar o cruzamento Brecou o lance Vai pro drible Entrou na grande área Com o pé esquerdo Ele fez o drible Com o direito Vai chutar Cruzamento feito Afasta a zaga No Santa Cruz Vai se aproximando O Carioca Tentando a recuperação Vai sair jogando o Santa E a vitragemina Dando arremesa Pro Morro Velho Último toque Do jogador do Santa Cruz Impressionante também A marcação que faz O Morro Velho Agora no jogo Em Fred Sarte Não deixando o Santa Cruz Neste momento Passar do meio campo Verdade Porque tem gás Pra marcar aqui na frente Eles sufocam a zaga Do Santa Cruz A zaga formada Por jogador experiente Como o Marco Túlio Campeão Amador Pelo mesmo Morro Velho Em 2015 Jogando pela direita Vai tentar a finta De Nigo Caio No gramado Arbitragem vai dando Apenas arremesso A favor do Morro Velho Pela direita Aliás Do Santa Cruz Vai pra cobrança O jogador Marcelo Sem preço alguma Pela direita A favor do Santa Cruz O arremesso Aqui no estádio municipal Que as doces fuentes Que recebe um bom público Né Roger É realmente Um bom público Vocês podem acompanhar Neste momento Aí na tela de casa No canal 6 da NET Ou você no tvbanqueta.com.br Um bom público Pra esta noite fria Em Nova Lima Neste momento Na terra do ouro 22 graus Agora falta Pro Morro Velho Aqui na ponta esquerda Jajão Morrusca Vai pra cobrança Vai vencendo o jogo Por 2 a 0 Roger Oi O técnico Lucas Braço do Morro Velho Pode até estudar O time do Santa Cruz Ele esteve aqui No estádio O Castor Sefuentes No último sábado Acompanhando O Santa Cruz Retiro E jogou no domingo Quando perdeu Para o acadêmico Mas deu pra estudar O time do Santa Cruz O que Não pôde acontecer Com o Serjão Não teve essa felicidade De estudar o time Do Morro Velho Vrum Proteção veicular Cobertura contra Colesões Furtos e roubos Com assistência 24 horas Agora sobra Na direita Outra vez Com o Santa Cruz Vai pro drible Martialo Cai no gramado Não consegue A frente O Macalé Bola volta Com o Morro Velho Aqui na esquerda O Linho tentou a jogada A bola foi pra linha De lado A bola bateu Por último No jogador Do Santa Cruz Por isso o arremesso Para o Morro Velho Darley Sem pressa alguma Pra cobrança Na esquerda Cobrou o lance Versão da jogada Aqui na direita Com o Xande Tem campo pra atacar Vai descendo Do lateral O Morro Velho Fez a finta Recebeu Entrada grande Era uma tira Bate no costado Ali do Santa Cruz Sai jogando O João Gabriel Sempre veloz E habilidoso João Gabriel Limpou três jogadores Vai descendo O Santa Cruz A bola enfiada Curta demais Chega acordando Agora o Samuel E a falta Em cima Do Gugu Gugu Volta o lance Com o Marco Túlio A bola sobra A frente agora Com o Luan Olha a bola A frente O cruzamento É grande Nas mãos Agora O Juninho Que vai sair jogando Sem pressa alguma Aqui pela direita Na tranquilidade Com o Marcelo Bola dominada A frente agora Novamente Vocês percebem O público presente Aqui no estádio municipal Castor Se frente O bom público Nesta noite Aqui no Alçapão Do Bonfim Prestigiando Esta segunda rodada Do campeonato Amador Nova Alimenta Da Série 1 Então o lance agora O Fabiano Já mandou Para o João Gabriel Perto da grande área Faz o drible O jogador Cai no gramado Falta em cima Do João Gabriel Começa a aparecer Agora sim Fred Sartre O João Gabriel E o Gugu Que são Os grandes jogadores Do Santa Cruz Que fizeram a diferença Contra o Retiro Isso mesmo Estão aparecendo no jogo Há poucos instantes Eu pensei comigo Poxa Cadê o Gugu Né Que foi o craque do time Ele e o Gabriel Precisam jogar O Gugu está na recorda Com o pintinho amarelinho É Grande Gugu Liberato Perdendo para a TV Banqueta Todas as noites Tuas seguintes Lucas Bracinho Podia estar sentado Rodrigo Ferreira Tranquilo Com a mão no queixo Ou com a cabeça escorada Aí na cadeira Mas a gente conhece o Lucas Mesmo vencendo por 2 a 0 E jogando bem Ele sempre preocupado Com o time Né Rodrigo Correto O Bracinho Tem que ver a preleção dele É uma coisa impressionante Dá para ouvir Do lado de fora Aqui No estádio A preleção dele Mas ele é inquieto mesmo E cobra o tempo todo Dos seus jogadores Está jogando o Diego Inversão da jogada Feita totalmente errada Agora vai sobrando Outra vez Com o Morro Velho Que vai sair jogando Pela ponta esquerda É o Campeonato Amador Nova Alimense Da Zéria 1 Você acompanhando As emoções Aqui no Canal do Povo A TV Banqueta Levando mais uma vez Ao vivo e exclusivo Esta que é uma das maiores Competições Do futebol amador De Minas Gerais E no fim de semana Tem mais transmissão Da TV Banqueta Você pode ligar A partir das 10h30 da manhã No domingo No canal 6 da NET Ou no tvbanqueta.com.br Você acompanha A terceira rodada Morro Velho e Cruzeiro Se enfrentando Aqui mesmo No Alçapão do Bonfim Cada rodada Um jogo especial Transmitido Para vocês aí de casa No conforto do seu lar Falta perigosa Para o Santa Cruz Sempre ele O Gugu vai para a cobrança Vai ter mais uma vez Levantamento Lá na boca no forno Está preocupado O goleiro Juliano Está autorizado O Gugu vai com o pé direito A cobrança da falta Foi feita Descai a bola Na grande área Perigosamente Já havia parado Houve uma falta Por baixo Não é Rodrigo Correto Houve um empurrão Do João Gabriel Em cima do Samuel A falta bem assinalada Roger Liga Municipal De Desportos De Nova Lima A melhor liga amadora Da região metropolitana De Belo Horizonte Vou falar na zaga Do Morro Velho Não é Rodrigo Essa zaga Do Morro Velho Formada por Samuel Luan Era justamente A zaga do Nacional Quando o Nacional Fez uma bela campanha Há dois anos atrás Muito bom O Samuel Gosto muito do Samuel Jovem, leve Também daqui a dois Três anos Vai ser um dos destaques Do campeonato Nova Alimenta Aqui da cidade Está certo Fred Exatamente Jovem Dois jovens zagueiros Direito e passagem O Samuel mais novo Samuel que é do bairro Cristais também Da comunidade lá Do Morro Velho Isso Ele é lá da chácara Se não me falha a memória Se não me falha a memória Ele é filho de Nini Lá do bar Que foi um grande Jogador de futebol Profissional também Subiu o cartão É por baixo né Rodrigo Sai o cartão Para o número 15 Do Santa Cruz O Tongão Vai na bola Calma Espera Ó Fábio Nós cortamos todo mundo No levantamento Lá na grandeira Vai cortando O Marco Túlio A favor do Santa Cruz Sai jogando o Santa agora Passe recupera O Joãozinho A bola sobra Tranquilamente agora Com o Marcelo Que vai sair jogando Quem está assistindo O jogo do Morro Velho É a diretoria Antiga do Morro Velho Ali Em especial o Ceará Ex-presidente do Morro Velho Agora muito mais tranquilo Enquanto torcedor né Muito mais tranquilo Ficar batendo papo Rindo um pouquinho Do que ter responsabilidade De dirigir O tradicional clube Do Bairro do Cristais O Amoroso É que não larga o time De jeito Né Fred Amoroso não larga não Querido Amoroso A bola sobrando outra vez Com o Santa Cruz Vai sair jogando O Tongão Macalé domina Já solta com o Dinigo Vem buscar jogo Aqui na esquerda Dinigo de primeira Com o Fabiano O Fabiano tenta voltar Para o Dinigo A bola forte demais Mesmo assim Briga pelo lance do Dinigo Juntamente com o Xande Xande leva o melhor Na primeira Tenta o corte A bola vai sobrando Outra vez com o Morro Velho Vai buscando o jogo A frente agora O jogador Bruninho A bola sai para a linha De lado E arremessa Para a equipe do Santa Cruz Aqui na ponta esquerda 34 minutos Do primeiro tempo Vence o Morro Velho 2 a 0 Placar podemos considerar Elástico Frente ao Santa Cruz Porque os dois gols Foram ligeiros Rápidos No início do primeiro tempo Tenta o gol Aqui na esquerda A finta a bola sai Para a linha de lado Do arremesso Para o Santa Cruz Sem pressa alguma Vai para a cobrança O Luiz Gustavo A bola do arremesso A frente com o Dinigo Vai tentar a batida Para o batismo Em cima do Fábio Vai para a linha de fundo Escanteio para a equipe Do Santa Cruz Tentando nas bolas paradas Agora a equipe Do bairro Cruzeiro E mais uma vez Vai para a cobrança O camisa 10 Do Santa Cruz O Gugu Sempre o homem Das bolas paradas Do Santa Ajeitando a bola O Gugu Para a cobrança Já autoriza José Alfredo O árbitro da partida Gugu com o pé direito Levantamento lá na grande Onde era no alto Cabeçada Foi dada a fasta A zaga A bola sobre o da vez Com o Santa Emendada nas mãos Tranquilas Agora do Juliano Que vai sair jogando Roger Oi Juliano que é mais um atleta De Nova Lima Oriundo do futebol de salão Ele foi reserva Ano passado Do Palmeirinhas E esse ano Ele foi campeão Do futsal Pelo Racing Da primeira divisão E é um goleiro Pelo menos no salão Ele chuta muito Participa muito do jogo Ou seja Sabe uma das características Saber jogar com os pés Fabiano domina Volante da equipe do Morro Velho Cai no gramado A falta em cima dele Ele estava em cima do lance E a falta foi Marcada a favor do Morro Velho Já já tem cobrança E com certeza Vai ter levantamento Na grande área Vence o Morro Velho Santa Cruz Por 2 a 0 Aqui no estádio municipal O Castor Cifuentes Nesta noite Agradabilíssima Em Nova Lima Lembrando que no próximo domingo Tem mais uma transmissão Ao vivo Para vocês Aqui na TV Banqueta Teremos Morro Velho E Cruzeiro Às 10h30 da manhã Você tem certeza Ligado No canal do povo O canal da emoção Do esporte Nova Limense Falta perigosa Morro Velho O Joãozinho Vai para a cobrança Já autorizado Joãozinho Vai com o pé direito A batida Fora grande Ares Pau A Juninho Sensacional Juninho Começa a aparecer Em Rodrigo É um torpedo Do Joãozinho De fora da área O Juninho Tive que se esforçar Bastante Para evitar o gol A bola Foi lá no ângulo Mas está aí Esse escanteio Ali pela direita Para o Morro Velho Joãozinho vai para a cobrança Do escanteio Outra vez Vai levantar Na grande área Mais uma vez Vai buscar Os seus zagueiros Joãozinho cobrou o escanteio Totalmente forte A bola vai sobrando Com o zagueiro à frente Luan Bola volta outra vez Com o Luan Tentando a linha de fundo Chega rasgando Cortando agora O Santa Cruz A bola foi para a linha De lado Darley vai para a cobrança Do arremesso Aqui no estádio municipal Castor Cifuentes Desce outra vez A equipe do Morro Velho Recupera o Santa Cruz Vai ser jogando Bora sobra com o Carioca Deixa o lance à frente Agora Joãozinho Cutucou à frente Chega rasgando Cortando à frente Agora Não quis saber de brincadeira Gustavo A bola volta outra vez Com o Santa De Nigo no meio campo Toca a bola Pratos A bola sobra aqui Na esquerda Bola falta outra vez Aí Fred Difícil hein Não pode ser nem o Gugu Nem o João Gabriel Salvei aqui do Chocolate Quem sai o Chocolate Marcelo Camisa 2 O que pediu aí o Serjão Ficar firme atrás E acompanhar o time Para a frente É certo Tá aí Chocolate tem que número Rodrigo? 16 Sai o 2 Marcelo Entra Chocolate Número 16 Portanto o Chocolate É presente Nesta noite Já no primeiro tempo Aqui no estádio municipal Castor Se foi antes Boa alteração Ô Fred Ô Roger O Serjão Repete a mesma alteração Que ele fez Contra o Retiro Na estreia Aqui no campo Do Vila Nova Só que Ele ao invés De entrar com o Chocolate No último jogo Ele entrou com o Micheli Também no lugar do Marcelo Então o Marcelo aí É a vítima do Serjão Que sempre tira ele Antes de acabar O primeiro tempo E tomara que o Chocolate Tenha mais sorte Que o Micheli Que o Micheli Chegou a ser expulso Assim que entrou Agora uma jogadaça Do Luiz Gustavo Aqui na ponta esquerda Uma tesoura violenta E realmente mereceu O cartão amarelo O Mulão Né Rodrigo? É Mulão recebeu O amarelo aí O primeiro dele Evidentemente O primeiro do Morro Velho E no último jogo O Chocolate entrou No lugar do Gugu O 10 É E portanto o Chocolate Presente aqui no campo João Gabriel Para a cobrança Na falta Levantamento Lá na grande área Cabeçada perigosa Agora foi para a linha de fundo É Não entendi essa não Viu Rodrigo A Viterate quase que Deu o tiro de meta Sendo que encabeceou Foi jogador do Morro Velho É isso É escanteio Nítido Mas É escanteio ali O João Gabriel Vai fazer a cobrança Pela direita É Quase se enganou Os árbitros Tanto o principal Quanto o assistente Na verdade Foi o assistente Que marcou E o árbitro Assumiu a responsabilidade Ah mas sempre O árbitro que estava Mais próximo Assumiu a responsabilidade Uma brincadeira né Mas foi Que erro Olha o cobrança do escanteio Levando a mena grande Era no alto Afasta de cabeça Ajudando lá atrás Estava à frente O Bruninho O braço Sobra outra vez Com o Santa Cruz Recupera o Morro Velho Sai disparando Agora com o Joãozinho Aqui na ponta esquerda Ligou a quinta marcha Tenta o break Faz o drible Outra vez Recebe Vai sair jogando o Joãozinho Tentar Voltou do primeiro gol Lance Não consegue a bola Volta outra vez Com o Santa Cruz Volta atrás Agora para o Juninho O goleiro Do Santa Que dá um chutão Para a frente É o finzinho de jogo Do primeiro tempo Aqui no estádio municipal Castor Cifuentes 40 minutos De etapa inicial Vence o Morro Velho Por 2 a 0 Agora sobra Agora no cruzamento Tentar volante A frente O Luiz Gustavo Sobra tranquilamente Para o Morro Velho Que está jogando Mas a bola volta Outra vez Com o Santa Cruz Aliás O chocolate É da comunidade Lá do bairro Cruzeiro E É remanescente Do time Do ano passado Roger E ele faz A lateral mesmo Direita né Rodrigo É exato Entrou na lateral Correto A bola volta Com o Netinho Darley Tentava para o Carioca Cai no gramado Nada houve De Maduro Sai jogando agora A equipe do Santa Cruz A bola mais à frente Agora o Codinigo Busca a linha de fundo A proteção foi feita Em cima dele Estava o Samuel Na bola Segundo o árbitro Sai jogando o Morro Velho Aqui na ponta esquerda Netinho Solta aqui na direita A bola volta Toda vez Com o Netinho Pede o lance Bola sobra com o Tongão Tongão levantou Mais à frente Com o Gugu Chega cortando Afastando agora O Luan mandando a bola Para a linha de lado Arremesso Para o Santa Cruz Aqui na ponta esquerda E o Morro Velho Ainda vai vencendo O Santa por 2 a 0 Nesta segunda rodada Do campeonato O Amador Nova Limense E você acompanhando As emoções Aqui no Canal do Povo A TV Banqueta Sempre com jogo especial Para vocês Você que está em casa Claro, poderia estar No estádio também Trazendo seu celular Prestigiando a TV Banqueta Mas você que está em casa Neste frio Nesta noite Em Nova Lima Tenho certeza Já com sua janta Com seu chocolate quente Ou então com sua cerveja Ligado aqui no Canal do Povo No conforto do seu lar Sem precisar sair de casa Acompanhando tudo Do Futebol Amador 2017 Claro, agradecemos também A audiência de você Fora de Nova Lima Você da região metropolitana Familiares dos jogadores Residem em Belo Horizonte Região metropolitana Sempre ligados aqui Na TV Banqueta Não só na região metropolitana Mas como pelo Brasil todo No tvbanqueta .com.br Ô Roger Falar nisso Ressaltando Um bom público Um bom público Uma noite muito fria Um público Muitas das vezes Superior ao público De domingo Um horário alternativo Na terça-feira Parece que o público gostou A noite é É sempre um jogo agradável Pelo clima, né? Não tem aquele forte calor Do domingo pela manhã Apesar que domingo 10h30 Também um horário tradicional Do Futebol Amador de Nova Lima E muito gostoso Com certeza Mas essa terça calhou Porque não tem nada Na televisão de futebol Então público muito legal E bastante frio aqui Mas a gente sempre tem Um chocolate quente, né? Torradas Biscoitos de chocolate De aveia De aveia Abraço pra condongão Marco Túlio Recebe aquele intermediário Vai falando que pega Sentindo falta daquele Biscoito de chocolate Dona Berenice Salouberi Segundo eu tô aí A bola volta aqui Na esquerda Consegue o toque A frente Agora sai Luiz Gustavo É pro Tongão Que vai recebendo Aqui no sistema defensivo Vai sair do Santa Cruz Tocando bola Agora Fred A gente percebe que o Santa Cruz Tenta sair jogando Tentando essa ligação direta Que infelizmente não dá em nada Pela marcação boa Voltar ao jogo O desânimo é muito grande Desce o chocolate Mais atrás com o Bruno Mas ainda O cruzamento foi feito Aqui no estádio municipal Castor Cefuentes E o Morro Velho Perdeu o primeiro jogo Chamado aqui do estádio municipal Castor Cefuentes Está o repórter Rodrigo Ferreira Já vejo aqui de cima Com o goleador Joãozinho Autor do primeiro gol Aqui no alçapão do Bonfim Rodrigo Ferreira Tá certo Vamos ouvir o autor do primeiro gol Do Morro Velho Joãozinho Que golaça hein Joãozinho Graças a Deus Pude Estar pegando uma bola De surpresa Na defesa A bola passou Acreditei Consegui tomar a frente Do zagueiro E graças a Deus Fui bem na finalização Mas foi tudo conversado Dentro do vestiário O técnico falou Para a gente Entrar firme Entrar ligado O tempo todo Porque o time dos caras É um time experiente Mas a gente é mais rápido E graças a Deus Consegui finalizar bem Essa foi a estratégia Surpreender o Santa Cruz Logo no início do jogo Sim O time desses É mais experiente Que nós Mas a velocidade Também manda um pouco A gente é mais rápido Pegamos o zagueiro Desde surpresa E consegui finalizar Valeu Joãozinho Tá aí o Joãozinho O autor do primeiro gol Do Morro Velho Roger Beleza Rodrigo Ferreira Com seus trabalhos De reportagens Aqui no estádio municipal Castor Cifuentes Intervalo de jogo Torcedor titular Morro Velho Vai vencendo o Santa Cruz Por 2 a 0 Nós vamos no intervalo especial Na volta Teremos análise de Fred Sartre Sobre esta vitória parcial Do Morrusca E muito mais Aqui no TV Banqueta Você sabe Que a TV Banqueta Não é só o canal do povo Mas também O canal do esporte De Nova Limense Rodrigo Oi Canal Cidadão Nova Lima e você A roda de conversa da diversidade Traz todos os meses Convidados para debater temas importantes Relacionados ao público LGBT Dessa vez O projeto recebeu O transexual mineiro E youtuber Luca Najar Reconhecido nacionalmente No cenário LGBT E que colaborou com a autora Glória Pérez No desenvolvimento Da personagem transexual Da novela Força do Querer Da Rede Globo O Brasil hoje É o país que mais mata Transsexuais e travestis Do mundo E também é o país Que mais acessa Pornografia trans Então é uma conta que não bate E por isso que é importante A gente trazer um debate Como esse aqui em Nova Lima Para trazer mais visibilidade Para essa população Que precisa de atenção E assistência o tempo inteiro Você sabia? A cada 48 horas Uma pessoa trans é assassinada 13 anos é a média de exclusão De pessoas trans Que se encontram Em um ambiente familiar intolerante 68% das pessoas trans no Brasil Não concluem o ensino médio O Brasil é o país Que mais mata transexuais Pelo sexto ano consecutivo Por isso é tão importante Debater o tema E promover uma sociedade Mais justa E com direitos Garantidos ao público LGBT Além do youtuber Luca A roda de conversa Contou com uma aula De educação financeira Nós do projeto Descascando Abacaxi Hoje Trabalhamos com projetos Voltados para o público LGBT E hoje em parceria Com a coordenadoria Nós trouxemos uma aula De educação financeira Para esse público Para eles conseguirem Ter dicas para se preparar Para uma independência financeira Nesse cenário de adversidades Fala cidadão Esse debate aqui em Nova Lima Foi importante para esclarecer Dúvidas de muitos novalimenses E abrir uma nova oportunidade Para a população LGBT E transexuais Ou transgêneros Que ainda não tiveram coragem Ou oportunidade De se assumir E se expor A gente quer também Orientar esse público A lidar com as situações De diversidades Debater o cenário local Os desafios Receber as propostas Fazer a acolhida E dar orientações A gente está sempre aqui Desenvolvendo ações E a gente está sempre Convidando o público Sempre com várias temáticas Diferentes Preparados E dispostos a debater E a construir Uma sociedade melhor Com todo mundo A Roda de Conversa da Diversidade É realizada mensalmente Na Divisão de Políticas Públicas Para a Diversidade Sexual Localizada na Avenida Antônio Serafim da Silveira Número 50 Bairro Matadouro Os encontros São abertos ao público Mais informações 3541-7414 Saiba mais sobre as ações Da Prefeitura Em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial E no Jornal da Cidade Há 13 anos O Hipercarnes Trabalha para melhor serví-lo Carnes selecionadas Com rígido controle de qualidade Seu churrasco Ou aquele almoço De domingo Com a família Merece o que há de melhor E o açougue Hipercarnes Oferece os melhores cortes E o melhor preço Hipercarnes A melhor carne De Nova Lima É no Bonfim Rua Arthur Bernardes 260 Bairro Bonfim 3541-0016 Nossa, é bonita essa história Não é tão bom a gente poder fazer Uma história brasileira Poder filmar o Brasil Poder emocionar as pessoas Com uma história assim E um país jovem Que vai se conhecendo também Através dos seus filmes O público consegue perceber A qualidade das produções Nas diversas telas Não é só a tela do cinema também Tem as séries Que chegam a qualquer lugar A gente produz Praticamente mais de uma centena De filmes no Brasil De vários gêneros diferentes Audiovisual brasileiro Grande como o Brasil Assista Recomende Valorize o que é seu Ancine E Governo Federal O máximo em qualidade Você só encontra aqui Sacolão máximo Frutas, verduras e legumes Fresquinhos todos os dias Além da grande variedade E preço baixo Você também encontra Carne bovina Suína Linguiça E frango E todo dia Tem sempre uma super promoção Pra você Sacolão máximo Máximo em qualidade Mínimo em preço Cinco lojas em Nova Lima De volta torcedor titular Velocidade dos gols do Morrusca Aqui no estádio municipal Castor Você foi antes Placar ótimo pro Morro Velho Até o momento Em cima da equipe do Santa Resultado justo Pra você Fred Sartre Resultado justíssimo A bela equipe do Morro Velho O Santa Cruz Por mais que tenta Tenta voltar pro jogo Ainda não equiparou Ao time do Morro Velho Principalmente porque O time do Morro Velho É o time mais jovem E marca sob pressão Marca aqui embaixo Na zaga do Santa Cruz Não deixando o Santa Cruz jogar Prova disso Que o Gugu O João Gabriel Que são os destaques do Santa Cruz Até agora não mostrou A que veio É como você disse A marcação que faz o Morro Velho No jogo é impressionante Não deixando os principais jogadores Do Santa Cruz Terem ação aqui no Alçapão Com certeza Agora vamos ver Agora no segundo tempo Se vai continuar a ter perna E saber como é Que é a qualidade Qual é a qualidade técnica Do banco Do nosso amigo Lucas Bracinho Lucas Clímaco É verdade Nós vamos voltar Ao gramado aqui Do estádio municipal Castor Cifuentes Com o repórter Rodrigo Ferreira É isso Roger Lembrando que O pessoal do Santa Cruz Não foi para o vestiário Ficaram reunidos Com o técnico Serjão Ali No banco De reservas Não Não desceram Para os vestiários Ao contrário do time Da equipe do Morro Velho Que desceu O Lucas Bras O Lucas Bras Gosta muito Daquela Palestra também No intervalo Conversa bastante Foi o que disse O Joãozinho Para a gente No final Do primeiro tempo O Lucas conversou Com eles A estratégia Era realmente Surpreender o Santa Cruz No início do jogo E deu tudo certo O Morro Velho Acabou fazendo Dois gols relâmpagos Surpreendendo A equipe Do técnico Serjão E pelos gritos Aqui Dá para notar Que já vem Voltando a equipe Do Morro Velho Também Agora Sabemos né Fred Sart Que o Santa Cruz Tem um bom time Vimos isso Frente ao retiro Obviamente Apenas o primeiro jogo Mas vimos isso Frente ao retiro Do sábado passado Para você Se você fosse O técnico do Santa Cruz Ou se fosse O auxiliado Serjão Você teria Alguma alteração Na equipe do Santa Cruz Para este segundo tempo Já que perde Por dois a zero Ou apenas Uma questão tática Consertando posicionamentos Por exemplo Os principais jogadores Do Santa Cruz Hoje não tem ação Pela marcação Do Morro Velho Assim você faria Quem sabe Para aparecer mais um volante Como um volante De surpresa Ou até mesmo Falando para os laterais Terem mais ações Já que as jogadas Podem passar pelas laterais Também Coisa que não está acontecendo No primeiro tempo Não aconteceu Na etapa inicial Ou você faria realmente A alteração Tirando algum jogador E colocando outros Para este segundo tempo Para quem sabe O Santa Cruz Conseguir pelo menos O empate A missão É quase que impossível Vai depender mais A qualidade técnica Qualidade individual De cada jogador Porque se você Coloca o seu time Mais para frente Por exemplo Você tira um volante Joga só Com um volante fixo Com um time rápido Desse Como é O Morro Velho Você Leva Você corrige Levar o terceiro gol Então é uma situação Muito difícil Do Santa Cruz Muito difícil Para o Sérgio Não queria Estar na pele dele Não Verdade Bem lembrado Nós vamos voltar Ao gramado Aqui do Alçapão Do Bofim Repórter Rodrigo Ferreira Com algum jogador Aqui no Alçapão Estamos com O Netinho O que o Lucas Pediu para vocês No segundo tempo Vai administrar Esse resultado De 2 a 0 Primeiramente Ele pediu Para a gente jogar Com a cabeça Porque é um resultado Bom Mas não está Nada decidido Porque o time Do Santa Cruz Tem muita qualidade A gente viu isso No primeiro tempo Ele pediu Para a gente voltar Com a mesma pegada Para que vai dar Tudo certo E a gente poder Sair com essa vitória Hoje Certo Netinho Obrigado Valeu O Sidney Netinho aqui O Fred O time O Netinho também Que é da comunidade Lá de cima Dos Cristais Um bom jogador O número 5 Na verdade O Rodrigo Netinho É da Rua Nova Ele é filho do Sidney Sidney que por Exatamente Foi o responsável Pelo poliesportivo Dos Cristais Hoje parece que ele é Responsável Pelo ginásio Vila Nova Que hoje se tornou O ginásio poliesportivo Muito bom Netinho também Você pega O Samuel Zagueiro Muito jovem Muito bom O Netinho Se não me falo a memória O lateral direito Do Morro Velho O Xande Esteve Na campanha De 2015 Do Morro Velho Também Jovem Então acho Tem muito campeonato Pela frente Tanto que o Morro Velho O Castorce O Castorce Fuentes Agora vai voltar A rolar No segundo tempo Já voltamos Para a nossa posição Aqui de transmissão Na cabine principal Aqui do estádio municipal O Castorce Fuentes A cabine Fred Sarte A cabine do Alçapão Do Bonfim Apita o árbitro Já começou O segundo tempo A bola já está rolando Para a etapa complementar De por enquanto Dois para o Morro Velho Zero para o Santa Cruz Aqui no Alçapão Muito obrigado A produção Agora colocando a blusa Em mim aqui Agradeço a produção Muito obrigado Além do chocolate quente Dos pães Dos biscoitos de avelã Temos também A nossa blusa de frio É a show de bola É a transmissão Da TV Banqueta Estamos levando As emoções Para vocês Desde que é um dos campeonatos Amadores mais tradicionais De Minas Gerais E por enquanto A equipe Do Morro Velho Vence o Santa Cruz Por 2 a 0 Levantamento Buscando o Fabiano Na grande área A cabeçada foi dada Defensiva Sai jogando O Santa Cruz A bola volta Outra vez Com o Morrus Que afasta o perigo Volta mais uma vez Com o Tongão Vai descendo o Santa Cruz Cai no gramado Houve uma falta Falta perigosa A favor do Santa Cruz Vai ter lance perigoso Para o Santa cobrar Aqui no estádio municipal O Castor Se foi antes em cima Do Gugu Já começou Tendo a marcação Serrada em cima dele O melhor jogador Do Santa Cruz Uma outra saída Também vendo a reclamação Do Tongão Ia forçar A expulsão Do Tongão Acho que só assim Que o Santa Cruz Pode chegar A tentar buscar O empate Quem sabe A virada Em cima do Morro Velho Falta perigosa Falta perigosa Para o Santa Cruz Pelo jeito Pelo jeito Vai ser o tiro direto Em cima do goleirão Juliano Já autorizado Para a cobrança Da falta Bola bate Em cima do Barreira Outra vez O Tongão Aqui na direita Ele solta a bola Na linha de fundo Vai vir um cruzamento Totalmente sem direção É apenas tiro de meta Para o Juliano Sem pressa alguma O Juliano Vai para a cobrança Tiro de meta Mas tem jogador Do Morro Velho Caído no gramado Viu Rodrigo Exato Roger Vamos averiguar ali Quem que é O atleta Daqui a pouco A informação Beleza Daqui a pouco A informação Aqui na TV Banqueta O jogador do Morro Velho Sendo atendido Aqui no gramado Do estádio Municipal Castorce Fuentes Vai recebendo agora O auxílio também Do árbitro Era o Darley Que estava caído No gramado Aqui do Alçapão Tudo ok Já com o jogador Do Morrosga A bola volta Outra vez com ele Darley trabalha Aqui na ponta E a esquerda Vai tentar sair Para o campo de ataque Adianta a bola demais A bola sai Para a linha de lado E arremesso Para o Santa Cruz Pela direita Chocolate já foi Para a cobrança Marco Túlio Inviate a jogada Na esquerda Vai sobrando Com Luiz Gustavo Então manda para o Gugu Corta o Fábio Falta outra vez Com Luiz Gustavo Cai no gramado Já viu uma falta Marcada em cima do Fábio A falta para o Morro Velho Pela direita Sem pressa alguma Vai para a cobrança O Xande Porque seu time Vai vencendo por 2 a 0 Resultado totalmente positivo Para o Morro Velho Do perigo do 1 A bola volta outra vez Com o Morro Velho E aqui na esquerda Abre o Bruninho Faz a finta Passa pelos seus adversários Cutuca a bola à frente Recuperação foi feita Pelo João Gabriel Aqui na esquerda Sai jogando na direita Tenta o lance A bola volta outra vez Com o Morro Velho A falta foi feita Em cima do João Gabriel Aqui pela direita É falta para o Santa Cruz Cobrar E já foi para a cobrança O Gustavo E já mandou a bola à frente Recebendo o Santa Cruz Outra vez João Gabriel E primeiro aqui Com o Chocolate Que entrou no fim Do primeiro tempo Já toca a bola à frente Para o Tongão Tongão recebe Na intermediária Já busca o campo de ataque Era para o Dinego Adianta a bola demais Já viu um toque E parece irregular É lance para o Santa Cruz Aqui na intermediária Perto da área Já preocupado O goleiro Juliano Agora Rod Se me permite falar Um pouco mais Do Morro Velho Ao mesmo tempo Que eu gosto demais Dessa equipe Muito jovem Quem sabe Num jogo mais cascudo Pode fazer falta Um volante mais experiente Se você pegar São todos muito jovens ali Verdade Então não sei se Pegando Um Palmeirinhas Um Retiro Com os atletas rodados Ex-profissionais Até onde vai Sobressair essa juventude Do Morro Velho E a falta que faz Um jogador mais experiente Que não tem nenhum em campo Volta perigosa Para o Santa Cruz Para a cobrança O João Gabriel Já autorizado Ele vai com o pé direito Barreira formada Por três homens João Gabriel Direto Segura firme O goleiro Juliano E vai sair jogando Aqui no estádio municipal Castor Cifuentes E recebe um bom público Nesta noite Frienta em Nova Lima João Gabriel outra vez Pedra grande Ele vai experimentar Batida Passa com perigo Mas espalma Por último O Juliano fazendo Uma grande defesa Santa Cruz Está voltando quente Para o segundo tempo Rodrigo Pressão muito grande Nesse início De segundo tempo Um belo chute Do Dinego Mas está aí A bela intervenção Também do Juliano Escanteio pela direita Escanteio pela direita Vai ter levantamento Na grande área João Gabriel Já autorizado Ele vai levantar Na boca do forno Já autorizado Com o pé direito Levanta na grande área Vai vir a cabeçada Defensiva Afasta o mulão A bola sobra Outra vez Tentava O Gugu perde Recuperação feita Pelo Morro Velho Tentava contra-ataque Ligamento rápido Aqui na ponta esquerda Não consegue a ligação Era para o Bruninho Agora a sobra Tranquilha com o Juninho Sai jogando Santa Cruz Pela direita Com o Chocolate Lauzinho Pneus O preço mais baixo De pneus Da grande BH Agora com alinhamento 3D Único De Nova Lima Adianta demais O Gugu não consegue O toque Afasta a zaga No Morro Velho Arremesso para o Santa Cruz Aqui pela direita É, Rod O Gugu Crack do Santa Cruz Até agora Não arrumou nada não Ele que recebe Buscando linha de fundo Olha o cruzamento Agora bate no costado ali O Borro Velho Vai para a linha de lado Lateral para a equipe Do Santa Cruz Chocolate vai para a cobrança Já arremessou Bola à frente Volta outra vez Com o Chocolate Vai para o drible Tenta a jogada Busca linha de fundo Outra vez o Chocolate Tenta a batida Bola sobra Com o Bruninho Sai jogando O Borro Velho O Lato Faz o giro Mandou com o Joãozinho O Joãozinho de primeira A pancada ali Em cima do Gustavo Cai no gramado E a lance A favor do Santa Cruz Ô Roger Oi O Santa Cruz Que no próximo domingo Enfrenta o Acadêmico Lá no campo Lá de cima Do Barra do Céu E o Morro Velho Como você bem disse Enfrenta o Cruzeiro Aqui no campo Do Vila Nova E nesse feriado Porque esse jogo Entre Santa Cruz E Morro Velho Já é válido Pela segunda rodada O restante da rodada Acontece no feriado De 7 de setembro Em seguida eu passo os jogos E o cabeça 18 Da equipe Do Morro Velho É o Mulão Eu que estou entendendo Minha letra errada Aqui falei Mulato Acertei aqui agora É o Mulão Correto né Rodrigo Correto Na hora que eu estava Passando até as escalações Ali Eu e o Rodrigo Conversando Antes da transmissão Perguntei É Mulato Rodrigo Não é Mulão E eu escrevi Mulato Segue o jogo A bola volta outra vez Com o Morro Velho Vai sair jogando Chega espanando A bola ali esquisito Darley O Darley A bola foi pra linha de lado É lance Para o Santa Você vê que o Morro Velho O Rod já recua Já está com seu todo Time Bem atrás Olha só A última aqui é Joãozinho Fica atrás A bola outra vez Volta Com o Gustavo Trabalha aqui no ciclo central Lance a frente Com o Gugu Recebe Ele já manda Rapidamente vai deixando A equipe do Morro Velho Abo Santa Cruz Atacando agora Tentava o lance Não consegue O Luiz Gustavo A bola foi pra linha de lado Volta outra vez Com o Santa Cruz Luiz Gustavo Faz a finta Outra vez Dominando camisa a três Tentava a jogada A bola foi pra linha de lado Arrebessou para o Santa Cruz Luiz Gustavo Já tem pressa Para a cobrança Ele já busca a frente de Nigo Buscando a linha de fundo Proteção em cima dele Volta a bola outra vez Pro Luiz Gustavo Vai haver cruzamento Levantou na grande Era cabeçada Tentava o Fabiano Chega rasgando agora o Netinho Sai jogando o Morro Velho Agora com o Joãozinho Aqui na direita A pressão foi feita agora Do Santa Cruz Mas o Morro Velho conseguiu Estancar Esta pressão do Santa E agora vai sair jogando Outra vez o Santa Cruz Levantamento Buscando rapidamente Vai descendo O João Gabriel Vai vir a batida Spalma Esquisito ali O goleiro Juliano Mas mesmo assim Conseguiu mandar pra linha de fundo Importante Atirar essa bola Um chutaço perigoso O jogador do Santa Cruz É escanteio pro Santa João Gabriel Vai pra cobrança Ele vai levantar Na grande área Já autorizado O João Gabriel Vai ter o levantamento Da boca do fundo Descarga a bola Cruzamento foi feito Cabeçada foi dada Coutinho Sobrou outra vez Tentava a emendada E não consegue O Dinego Vai sair jogando Pela direita O Burro Velho Olha o Carioca Tentava jogar da frente A bola sai pra linha de lado E arremesso para o Santa Cruz Aqui pela esquerda Arremesso Já cobrado Sai jogando o Santa Que vai perdendo Para o Burro Velho Por 2 a 0 Excelente vitória do Morrusca Até o momento Aqui no Alçapão do Mofim 10 minutos Etapa inicial de jogo Aliás complementar Alessandro Chocolate Tenta Gaúcha Botou a frente Recebeu a falta A falta para o Santa Cruz Aqui pela direita 2 a 0 Oi Quando você me perguntou Qual que é a saída Para o Serjão Eu até fui muito pessimista É isso aí Deixar a zaga Puxar a zaga Sufocar o Morro Velho Você vê que o Morro Velho Está todo atrás A saída é essa O que o Serjão tinha que fazer Ele fez Agora é o contrário No primeiro tempo Enquanto o Morro Velho Estava sufocando A zaga do Santa Cruz Hoje se faz o contrário O Morro Velho Recuou muito Aí que vem o perigo Verdade Bem lembrado O João Gabriel Vai para a cobrança Da falta Falta perigosa Para o Santa Cruz Chocolate também Perto da bola Vai ter levantamento Na boca do forno É perigosa Esta falta A favor do Santa João Gabriel Já autorizado Vai com o pé direito Olha o levantamento Na grande área Intercepta Afasta a zaga O Morro Velho A bola volta No contra-ataque No Morro Velho Vai descendo agora Bruninho Adiantou demais Está no meio campo A marcação foi feita Pelo Santa A bola sobra Na direita Agora com o Xande Vai tentar sair jogando Rolou a bola à frente A bola foi forte demais Passou pelo Mulão Foi para a linha de lado Sai jogando A equipe do Santa Cruz Agora com o Gugu João Gabriel Que fim de espetacular Sai jogando o garoto Falta em cima dele Adiantou E deixaram o pé E vai subir cartão Né Rodrigo Cartão amarelo Para Luan Roger O número 3 Do Morro Velho Muito bem o árbitro Viu Roger Por mais que está Um jogo fácil A pitar Um jogo bem julgado Que as duas equipes Deixam as outras julgar Um árbitro Pode querer Se tornar estrela Do jogo E complicar Está muito bem o árbitro Um jogo Também um jogo Muito bacana Para se assistir E com certeza Também facilita Bastante o trabalho Para o nosso árbitro Senhor José Alfredo Responsável pelo apito Esta noite Aqui no estádio municipal Castor Cefuentes Falta perigosa Para o Santa Cruz Dinego Dinego vai para a cobrança Da falta É falta perigosa Para o Santa Patrôma Enformando a barreira Dinego para a cobrança Vem a bomba Segura firme O Juliano Vai sair jogando A favor do Morro Velho Claro Morro Velho Vence por 2 a 0 Está mais acanhado No jogo neste momento Recuado Esperando os contra-ataques Para matar o Santa Cruz Mesmo assim O Santa Cruz Voltou muito melhor No segundo tempo Mas tinha que ir para cima Realmente né Fred É Essa ideia É ir para cima Agora o gol Tem que sair logo Já temos Quase 15 minutos De jogo E nada ainda De balançar Ou até mesmo Ter uma chance clara Mas posicionamento Com certeza O Santa Cruz Em termos de posicionamento Está melhor do que O Morro Velho Agora o Morro Velho É jogar nos contra-ataques Carilho Carrego Pera Já toca a bola Mais atrás Com o Joãozinho Busca a camisa 11 Atrás do Mulão Inverte Darlene recebe Aqui na esquerda Vai descendo O Morro Velho Dois para cima dele Buscou outra vez O Mulão Netinho A bola sobra Com o Joãozinho Está bela Bola com o Fábio Viu na direita Está livre Vai descendo agora O Xande Que perigo Entrou na grande Era Fez o corte Vai vir a batida De esquerda Afasta Zagro Santa Cruz Sobe outra vez Com o Netinho Experimentou E afastou Lá atrás Outra vez O sistema defensivo Do Santa A bola volta Outra vez Com o Borrusca Aqui na direita O Xande Olha o Bumba Meu boi Como diz Os locutores antigos A bola sai Para a linha De lado Arremesso Aqui pela direita Para o Santa Cruz Sem pressa Alguma Para a cobrança Vai o Chocolate Hiper Carnes A melhor carne De Nova Lima É No Bom Fim Ô Rodrigo Oi Pois você só confirma Se o lateral direito Do Morvelho É Xande É o filho lá De Itaí O parente lá Do Luizinho Do Otto Tá ok Lateral direito Do Morvelho Olha que o canhá Foi dado A frente com o Gugu Foi empurrado Cai no gramado De Maduro Vai sair jogando A equipe do Morvelho Com o Carioca Aqui na esquerda Faz a finta Tenta o lance A bola foi para a linha De lado É arremesso Para o Morvelho Sem pressa alguma O Darley Vai para a cobrança Aqui no estádio municipal Castorce Fuentes Quando temos Neste momento Quinze minutos Cravados Do segundo tempo Vence o Morvelho Ainda por 2 a 0 O Fábio dispara Para o campo de ataque Ele solta na direita Desce perigosamente O Xande Levantura grande Olha a cabeçada Do Bruninho Tranquilamente Nas mãos agora Do Juninho Que vai sair jogando Aqui no Alçapão Do Bonfim Lembrando que amanhã Às 7h30 da noite No Jornal Banqueta Você acompanha Os melhores lances De Morvelho E Santa Cruz Roger Para os gols Que saírem aqui também Não só os gols Os melhores momentos Mas a informação Completa de Nova Lima O que demais aconteceu O que de mais importante Teve em Nova Lima Amanhã às 7h30 da noite Do Jornal Banqueta A informação Rodrigo Alteração no Santa Cruz Sai o Marco Túlio Número 4 Entra o Bruno Número 11 Vale Spalmando Outra vez Para a linha de fundo O Juliano Está chegando Santa Cruz Confirme a alteração Por favor Rodrigo Sai o 11 Aliás Sai o Marco Túlio 4 Entra o 11 Bruno Colocando mais um atacante E tirando um zagueiro Fred Está riscando O Serjão Vai para o tudo ou nada Está certo A tabela Com uma derrota Para o Santa Cruz Faz com que ele seja Obrigado a vencer o acadêmico Lá no Barra do Céu É um jogo muito difícil Então Perdendo de 2 Perdendo de 3 Vai para cima O Santa Cruz Roder Chocolate aqui na direita Desce o Santa Cruz Tenta jogar da frente A bola sobra com o Fabiano Entra na grandeira Rasga tudo Chega chutando O Juliano Mandando a bola à frente Vai sair jogando Outra vez A equipe do Santa Que vai pressionando 16 minutos Do segundo tempo A pressão ainda é grande Do Santa Cruz Mas perde Por 2 a 0 Para o Morro Velho Aqui na esquerda Recebe o Gugu Principal jogador do Santa Cruz Vai para o balanço Tenta a finta Vai linha de fundo Quem sabe o cruzamento feito Rasteiro errado Sai jogando O Morro Velho Agora com o Mulão Adianta demais o Mulão Pisa na bola Toca na direita Para o Xande De primeira com o Bruninho É tudo no meio campo Já buscou a jogada à frente Agora com o Joãozinho O Joãozinho volta na direita Com o Xande Contra-ataque rápido O Xande Tocou curtinho demais Sai jogando o Santa Cruz Gustavo Cortan E vai descendo Para o campo de ataque Ô Roger Finalizando a informação Que eu disse Sobre os jogos Um programa legal Para esse feriado De manhã Você ir lá na praça Acompanhar o desfile E de tarde Vai ter rodada Às 15 horas Todos os jogos Às 15 horas O restante Dessa segunda rodada Que nós temos Nós vamos ter Retiro e Cruzeiro No campo do Retiro União Canadense e Portuguesa No Canadá 2 Barra do Céu E Internacional No campo do Barra do Céu Matador União No campo do Galo E Cosme e Aliados Lá no campo do Cosmos Lembrando que todos os jogos Às 13 da tarde Todos os jogos Às 13 da tarde Forçando todo mundo Obrigando todo mundo A ir na praça Prefeitura que retoma O desfile cívico O tradicional Desfile cívico Está de volta Na administração Do nosso querido Vitor Penílio de Barros Cogu mais atrás Agora tentava O Fabiano não consegue O lance Corta o bolom A bola foi para a linha De lado Arreversou para o Santa Cruz Pela direita E o jornal impresso Da banqueta Sai nesta quarta Fred Não o jornal Sai na sexta Na sexta mesmo né Mesmo com o feriado Mesmo com o feriado Sai na sexta Portanto também Na sexta-feira Você vai ter Todas as informações Do campeonato amador Com certeza Os resultados E muito mais Nesta sexta-feira No jornal impresso O jornal A banqueta de notícias Sempre às sextas-feiras Mesmo com o feriado O jornal saindo À sexta-feira E teremos mais alteração Primeiramente no Morro Velho E por baixo né Rodrigo É isso Roger Vai entrar o Manuel Manuel no lugar Do Joãozinho E o Manuel tem a dez Sai o Joãozinho Número onze Alteração Do técnico Lucas Brasso Na equipe do Morro Velho E já já O Felipe Número oito Vai entrar no Santa Cruz O Felipe Quem vai sair Felipe? Diego Vai sair o vinte De nego E entra o Felipe Número oito Aí cansou o Joãozinho No Morro Velho Entrou o Manuel Olha o escanteio cobrado Levanta bem naquele Pau Tira de soco Afastando Ali o Juliano Volta outra vez Com o Santa Cruz Manuel tem a dez Isso Dez As camisas a dez Entrou no lugar Do Joãozinho onze Joãozinho que fez um bom jogo Ao todo o primeiro gol Né Fred É mas o Rodrigo Já trouxe a informação Perguntar Pedir pra ele saber Junto ao Lucas O porquê Que retirou o Joãozinho Diz que cansou O Joãozinho cansou E o grande Lucas Estrategista Lucas já tá pensando aí No jogo De domingo Contra o Cruzeiro Aqui mesmo No campo do Vila Nova Tá resguardando O seu principal jogador O Lucas Bracinho Filho da minha querida Ângela Minha amiga do bairro Cruzeiro Vai deixando o trapeço A equipe do Santa Cruz Buscava o Fabiano Tava em posição regular Não conseguiu o toque Desequilibrado A bola volta Mesmo assim com o Santa Cruz Olha o toque de bola Aqui na direita Buscava a frente agora Tentava o toque Não consegue o Bruno A bola vai saindo Ele é de fundo Não chega a sair Faz a proteção Jande Domine Vai sair jogando Pro Borro Velho Que vence o Santa Cruz Por dois a zero Aqui no estádio municipal Castorze Fuentes E você sabe Torcedor titular Você tem todas as informações Do Campeonato Amador Também do Vila Nova Toda segunda-feira Às oito horas da noite No Banqueta Esporte O programa de esportes Da TV Banqueta Claro, você acompanhando sempre Pelo canal 6 da NET Ou no tvbanqueta.com.br Ô Rod, o que é a nossa transmissão, né? O nosso amigo Sandro Girino Tá lá na faculdade Assistindo A nossa transmissão E está confirmando Aquilo que eu disse no início O Xande, lateral-direito Do Morro Velho Que eu pensei que era Parente lá do Luizinho, né? O ex-agueta da seleção brasileira Na verdade é de rio a cima E realmente participou Do Morro Velho Campeão de 2015 Quem está nos assistindo também É O nosso amigo Nabuco O jogador lá do Nacional Mandando um grande abraço E dizendo que você É o melhor da região Metropolitana, Roger Obrigado, Nabuco Sempre ligado aqui na TV Banqueta Excelente jogador também, o Nabuco E vamos ter alteração agora No Morro Velho, né, Rodrigo? É isso, vai entrar o número 18 Onça Sai o Mulão E o Gugu sempre o homem das bolas paradas Da equipe do Santa Cruz Que perde para o Morro Velho Por 2 a 0 Volta perigosa Para a equipe do Santa Cruz Pela esquerda Vai para a cobrança agora Sem pressa alguma O João Gabriel vai ser autorizado Pelo rápido do José Alfredo José Alfredo para a cobrança Aqui na ponta esquerda Vai ter levantamento Na boca do forno Já autorizado José Alfredo vai ver cruzamento Direto Espalma para a linha de fundo Juliano Muito bem Cobrada a falta Pelo João Gabriel E ele mesmo Vai para a cobrança Do escanteio Aqui no estádio municipal Castor Cifuentes 2 a 0 Vai vencendo o Morro Velho Em cima do Santa Cruz Para a cobrança O João Gabriel Levantou na grande Aira de soco O travesteiro ao Juliano Como é bom de bola parada O João Gabriel Hein Rodrigo Muito bem Roger Grande partidor de falta Na bola parada Realmente É um especialista Mais uma cobrança dele Venenosa Obrigou o Juliano Fazer uma grande intervenção E está caído ali O Juliano Se cortou o cena em dores Vai ser atendido agora Pelo massagista do Morro Velho Morro Velho Vai vencendo o Santa Cruz Por 2 a 0 Apesar da pressão do Santa Cruz Morro Velho Conseguindo segurar Este resultado Fred Morro Velho Resultado perfeito Por mais que não se deve Fazer isso tanto Recuar tanto O Lucas Está poupando Seus jogadores Está cadenciando mais o jogo E o Santa Cruz Teve a oportunidade De ir para cima De apertar a zaga Do Morro Velho Mas não teve competência Para colocar a bola Para dentro do gol E nem ter nenhum lance De perigo E a grande verdade É que o seu centroavante Nosso querido amigo Fabiano E centroavante Do Retiro No ano passado Como no jogo Anterior aqui De estreia Contra Também o time do Retiro E no operante Nem pegando a bola Está o centroavante Fabiano Do Santa Cruz Mas Outra vez Bakalha toca Aqui na esquerda Luiz Gustavo Mais atrás O Gustavo Buscando o Tangão Tangão na direita Linha de fundo Vai tentar o giro Agora O Gugu Sumido do jogo O Gugu Já busca a frente Agora Linha de fundo Vai tentar o cruzamento Bruno Buscando Linha de fundo o cruzamento feita, afasta a zaga do Morro Velho a bola sobra outra vez mais atrás agora, recebe o Santa Cruz Gugu trabalha perto da grande área, marcação feita ali pelo Morro Velho, fechadinho Morrusca pela direita vai descendo agora o Santa Cruz a meia da grande área, tira como deu lá o Morro Velho a bola vai voltando outra vez a favor do Santa Cruz a proteção feita pelo Gugu coloca a bola no chão, sai jogando macio tentava frente o Felipe cai no gramado, o jogador Darley do Morro Velho é falta para o Morro Velho cobrar no seu sistema defensivo vrum, proteção veicular cobertura contra colisões furtos e roubos, com assistência 24 horas apenas tiro de meta é a lança ali para o Juliano que já foi para a cobrança riscou a jogada à frente agora a sobra outra vez tentava descer ali a equipe do Santa Cruz houve uma falta em cima do Chocolate ele vai para a cobrança ele mesmo pela direita desce a equipe do Santa que perde por 2 a 0 olha o levantamento buscando a frente agora o Bruno, o pé da grande área entrou com tudo corta a zaga no Morro Velho o Darley com o pézinho Santo escanteio para o Santa Cruz foi muito bem o Darley nessa, perfeito sobra com o Felipe, levantamento da grande área corta outra vez o Morro Velho recebe Carioca, vai tentar o contra-ataque para o Morrusca contra-ataque perigoso, 3 contra 4 recebe aqui o Carioca, já solta a bola mais à frente adianta o lance, vai sair jogando a equipe do Morro Velho faz o drible, cai no gramado tentava o lance não consegue o Manel, a bola vai voltando outra vez com o Santa Cruz pela direita o Gugu cai, mas passa pelo seu adversário tenta o lance, dribla a 2 jogada foi invertida no meio do caminho intercepta vai sair jogando agora o jogador Bruninho e solta na direita vai descendo agora o Xande outra vez Bruninho faz o drible, já toca com o Fabiano busca o Bruninho a bola sobra com o Xande vai tentar ali de fundo o lateral da equipe do Morro Velho pensa a jogada espera a chegada de alguém busca o bola mais atrás agora recebe o Manel Manel foi dado o calcanhar à frente o Fabiano estava realmente Fred isso é o lance para o banquete esporte para o nosso diretor Alessandro Pimenta eu acho que estava quase que na mesma linha lance difícil é na sua opinião eu achei à frente realmente o Fabio o corpo dele estava à frente estava à frente um lance apimentado para o nosso diretor Alessandro Pimenta está jogando pela direita agora outra vez o Santa Cruz mais conhecido como Saraiva Alessandro dando show na técnica nem estou sentindo falta do Eli brincadeira viu Eli foi segunda semicorta do ar aí aquele abraço Eli Guimarães nos estúdios da TV Banqueta dando show também é tiro de meta sem pressa alguma o Juliano vai para a cobrança aqui no estádio municipal Castorce Fuentes 2 a 0 vence o Morro Velho lembrando que no próximo domingo mais uma transmissão especial da TV Banqueta às 10h30 tem Morro Velho e Cruzeiro direto aqui do estádio municipal Castorce Fuentes o canal do povo com a transmissão ao vivo e exclusivo de um dos maiores campeonatos amadores do nosso estado recebemos em novembro o grande representante Nova Lima na Copa Itatiaia 2017-2018 o Roger até para explicar que são sete jogos cada time faz sete jogos na primeira fase depois nós vamos oitavas quartas quartas perdão nós vamos quartas semi e as finais então são sete são apenas sete jogos o dispara para o campo de atacar o Morro Velho buscava o Manel velocidade foi rápida mas se aproximou agora contendo a velocidade do Manel o Tongão e vai sair jogando para a equipe do Santa Cruz quando você pensa que sete são muitos são muitos jogos domingo já depois da domingo seis horas da tarde já vão ter três rodadas três rodadas em uma semana então um tiro muito curto qualquer bobeada por isso a preocupação com o time do Santa Cruz com essa derrota aí e o banco está tranquilo aí né Rodrigo parece que já aceitou a derrota ô Rodrigo correto Fred o técnico o técnico o Sergião está ali muito inconsolável me parece não satisfeito com essa derrota evidentemente mas está ali não está esboçando o que vai fazer mais uma mexida o Lucas do Morro Velho que continua orientando bastante a sua equipe sai jogando o Santa Cruz aqui pela esquerda bola sobra com o Macalé já girando a direita com o Chocolate o Chocolate faz a finta recebe da direita vai para o amigo toca a bola outra vez o Santa Cruz mais à frente agora Cogu Luiz Gustavo pela esquerda ele vai cruzar na grande área intercepta lá atrás afastando perigo Luan agora não chega a sair voltou com o Luiz Gustavo olha o cruzamento outra vez buscando o Fabiano se atravante tenta votar que se aproxima primeiro o Samuel mandando a bola para a linha de fundo escanteio a favor do Santa Cruz é o Santa Cruz resolveu mexer novamente o Guilherme vai entrar com a 19 atacante Guilherme no time do Santa Cruz e o Miller o Miller também já já no time do Morro Velho Miller tem que número? 17 17 Guilherme 19 já já Rodrigo confirma quem sai 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 o vamos ver aqui o 23 do Morro Velho é o Carioca entra o Miller 17 conforme o relato do Rodrigo entrando o Miller 17 sai do Carioca 23 Guilherme já já em campo que vai descendo o Santa Cruz aqui pela direita Bruno faz a finta recebe quinta grande a hora do cruzamento das do Juliano que segura e vai sair jogando e já já alteração mais uma no Santa vai entrar o Guilherme camisa 19 enquanto isso dispara aqui o Morro Velho pela direita com o Xande tentava a jogada olhou para trás a bola bateu no seu Cancanhara para o Fopraninha de lado e arremesso de graça para o Santa Cruz e Lucas Brassim vão jogar Xande vão jogar isso mesmo Lucas tem que jogar agora essa alteração isso 18 vai saindo o jogador do Santa Cruz João Gabriel entrou Guilherme número 19 está expulso 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 o jogador do Morro Velho número 2 o Xande por reclamação já tinha amarelo Rodrigo tinha acabado de levar amarelo há um minuto atrás portanto dois cartões amarelos amarelo com amarelo vermelho está expulso o Xande finzinho de jogo aqui no estádio municipal Castorce Fuentes Morro Velho vencendo por 2 a 0 mas agora com um homem a menos se o Santa Cruz já estava em cima do Morro Velho agora que a pressão vai ser maior ainda hein Fred é quem deve estar lamentando é o Sérgio porque essa expulsão eu tinha dito anteriormente lá que uma expulsão poderia melhorar a coisa de Santa Cruz foi expulso muito tarde e portanto saindo no gramado cabisbaixo o Xande lateral direito expulso com um homem a mais o Santa Cruz até o fim da partida aqui no estádio municipal Castorce Fuentes tem jogador sentindo para receber o auxílio ali do massagista do Morro Velho e já já mais alteração na Morrosca o campeonato amador você acompanhando as emoções aqui no canal do povo a TV Banqueta levando todos os detalhes os lances nossos cinegrafistas captando tudo aqui no estádio municipal Castorce Fuentes Danilinho o Jorge o nosso Enerson também a nossa GoPro aqui na cabine do estádio municipal Castorce Fuentes sob direção da Alessandro Pimenta e Eli Guimarães a melhor transmissão do campeonato amador nova limense e um dos mais tradicionais de Minas Gerais e domingo tem mais tem Borro Velho e Cruzeiro a transmissão deste jogo às dez e meia da manhã aqui no Alçapão você nos acompanha no canal seis da net ou no tv banqueta ponto com ponto BR o lance voltando outra vez a favor o Santa Cruz pela esquerda tentava o giro não consegue o Gugu tenta a briga tenta a frente o Gugu consegue operar a linha de fundo tenta o cruzamento na esquerda o Gugu outra vez trabalha com o pé esquerdo toca a bola mais atrás vai tentar a batida desce o Santa Cruz a bola sobre o mais à frente não consegue o Guilherme sai jogando o Borro Velho contra-ataque do Borrusca tropeçou na bola o Manel e a bola volta com o Santa Cruz já teve as alterações aí Rodrigo? isso teve daqui a pouco mas eu falo que entrou daqui a pouco eu vou falar porque saiu o Bruno viu beleza a bola volta outra vez na direita recebe já jogando o Santa Cruz a bola solta com o Bruno balança o corpo vai para a linha de fundo vai tentar o cruzamento outro pintar outro break tentou a jogada a bola foi para a linha de fundo assistente realmente marcando linha de fundo pode ser lateral ali mas apenas linha de fundo realmente escanteio para o Santa Cruz o próprio Bruno vai para a cobrança para a equipe do Santa Cruz aqui no estádio municipal Castor Cifuentes escanteio para o Santa Cruz autorizado o Bruno vai levantar na grande área que perigo sai a bola a cabeça ela foi dada chega cortando lá afastando o Luan antes que aparecia o goleiro Juliano para segurar nela outra vez o Luan espanando mandando a bola para a linha de lado e arremesso para o Santa Cruz pela esquerda já já Rodrigo Ferreira trazendo as alterações que aconteceram há poucos instantes nas equipes aqui no estádio municipal Castor Cifuentes vai mexer mais uma vez o Lucas Bracinho em sua equipe Rodrigo se tiver alguma condição aí por baixo tendo as informações das alterações é só passar o Morvelli está saindo netinho com a 20 saindo na verdade a primeira alteração saiu o Bruno entrou o Denner número 6 essa alteração é em qual? e essa está saindo na verdade está saindo o Derley número 20 Derley Derley número 20 entrou o Pogba 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 tem que número? Pogba vamos confirmar aqui tantas alterações tantas alterações acontece isso é normal na Várzea na Várzea é normal acontecer tantas alterações só o 22 não que o Pogba tem? 22 é isso que eu disse olha o cruz da grande vai ter o senhor da Vista da cruz cabeçada perigosa do Fabiano e apenas tiro de meta para o goleiro Juliano confirma essa alteração do Bruno Rodrigo por favor saiu o Bruno número 9 entrou o Denner número 6 meia dúzia Bruninho 9 saiu entrou o Denner isso número 6 as alterações o técnico Lucas Bracinho a bola voltou outra vez mais atrás agora recebe o Guilherme Chocolate intermediária vai inverter a jogada na esquerda recebe agora Luiz Gustavo a cruzada ali levantamento feito perigoso no alto do quarto o Luan a bola sobra outra vez com o Morro Velho tenta escapulir na pressão do Santa Cruz vence a equipe do Morro Velho 2 a 0 em cima do time do Cruzeiro do bairro Cruzeiro pela direita vai sair jogando Bruno cruzamento da grande área para o Fabiano fez a proteção faz o giro batida passa para todo mundo sobra outra vez olha o Santa Cruz para fora impressionante aqui no estádio municipal Castor Cifuentes a pressão é muito grande do Santa Cruz e quase quase a equipe do bairro do Cruzeiro diminui aqui no estádio municipal Castor Cifuentes Fred olha o Pogba por isso que ele tem o apelido daquele atleta Pogba realmente 22 agora o Rodrigo agora o Rodrigo Pogba ou Dogba Pogba é mistura é mistura cabelo é tem viu rapaz olha lá parecido com o Togba olha o estilo jogador Togba recebe o Pogba é com P esse é com P dominada é essa já toca para o Manel tentava jogar da frente chega cortando agora afastando o perigo mandando a bola o Tongão para a linha de lado é arremesso para a equipe do Moro Velho no lado esquerdo finzinho de jogo e o Moro Velho segue vencendo o Santa Cruz por 2 a 0 aqui no estágio municipal com as suas fuentes outra vez desce Pogba aqui na esquerda ele faz o drible busca ele de fundo outra vez trabalha com o pé direito já rolou é para o Manel perto da grande área outra vez faz o drible fez a firula queria a falta ali os torcedores do Moro Velho também o Manel sai jogando o Santa Cruz aqui pela direita levantamento à frente alguém afoidado Guilherme volta a bola outra vez com o Moro Velho recupera agora o Gugu muito apagado o Gugu impressionante hein Fred a equipe também não ajudou né Roger é com certeza Luiz Gustavo pelo lado esquerdo vai cruzar na grande área o cruzamento feito fez a proteção Fabiano faz o giro vai tentar a batida gol do Santa Cruz Fabiano no giro característico de um centroavante fez a proteção fez a proteção tirou e balançou as cortinas brancas da casa do Juliano dois para o Moro Velho um para o Santa Cruz diminui o Fabiano apareceu no jogo o centroavante Rodrigo exato jogada toda construída com Luiz Gustavo pela esquerda cruzamento na área o Fabiano como pivô Roger Luiz girou o corpo e fuzilou para o fundo das redes do goleiro Juliano ali ele que não fez nada no jogo até então Fabiano o artilheiro é para isso mesmo está lá marcou o seu primeiro gol diminui o Santa Cruz 2 a 1 para o Moro Velho se ele estivesse ouvindo ou assistindo a nossa transmissão ele viria aqui na cabine fazendo sinal de silêncio aqui para o comentarista mas realmente estava inoperante mas quando o time precisou dele foi lá e diminuiu e agora se tiver pé no Santa Cruz Roger muda de figura o jogo realmente com o jogador a mais estamos no finzinho do jogo mas tem muita bola a rolar futebol tem tempo para tudo ele está jogando o Santa Cruz aqui na direita Chocolate já toca a bola atrás Tongão de primeira da esquerda vai descendo a equipe do Santa com o Gustavo Luiz Gustavo perto dele já tocou para ele Luiz Gustavo buscar a linha de fundo o cruzamento vai ser feito errou no calibre a bola foi para a linha de fundo apenas tiro de meta para o Juliano o campeonato amador na TV Banqueta você acompanhando as emoções da série A1 e vamos para vocês todos os lances de retiro e Santa Cruz do sábado passado agora hoje neste momento estamos acompanhando a vitória do Morro Velho 2x1 para cima do Santa Cruz tem bola ainda a rolar claro e o Santa Cruz pela pressão que faz mesmo com o homem a mais né vai tentar essa vitória com o homem a menos Morro Velho e desce pela direita agora que vai atacando perigosamente o Dene toca a bola com o Fábio Dene perto dele também pede bola o Manel outra vez o Fábio camisa 8 desce o Morro Velho tenta a finta dois para cima dele cai no gramado o Fábio é falta para o Morro Velho e mesmo jovem usando a experiência o Fábio ali né segurando a bola forçando a falta para ganhar um tempo vai valorizar ali agora até entrar acho que é Tichuca que chama o massagista do Morro Velho está fazendo certinho é falta perigosa para o Morro Velho pela direita obviamente vai fazer toda a cena do mundo o Fábio ganhando uns minutos importantes neste fim de jogo que o Morro Velho vai vencendo o Santa Cruz por dois a um resultado importantíssimo para o Morrusca já que perdeu a primeira partida para o Acadêmico e o Santa Cruz até o momento com apenas um ponto na competição empatou a primeira partida com o Retiro em um a um aqui mesmo no Estádio Municipal Castor Sufante Estádio Este que recebe no próximo domingo Morro Velho e Cruzeiro às dez e meia da manhã e a TV Banqueta transmitindo esta partida ao vivo e exclusivo a você aí na sua casa você no bar seja onde quer que você esteja acompanhando as emoções do Campeonato Amador Nova Alimense 2017 aqui pela TV Banqueta é o canal do povo lado a lado com o Esporte Nova Alimense falta perigosa para o Morro Velho aqui pela direita vai ter levantamento perigoso não tem ninguém na área toque curtinho mais atrás com o Miller desce outra vez a equipe do Morro Velho Manel trabalha outra vez para o Miller Miller na linha de fundo vai tentar cruzamento na grande área corta a zaga o Santa Cruz volta outra vez atrás vai descendo agora tentar fulano se não consegue o Morro Velho a bola sobra com o Santa Cruz volta outra vez com o Morro Velho com o Santo outra vez tem três jogadores caídos no gramado aqui do Alçapão e a falta foi marcada a favor do Morro Velho aqui no estádio municipal Castor Sefuentes não sentiu tanto assim um homem a menos o Morro Velho apesar da pressão do Santa Cruz e o Santa Cruz fez este gol agora o Fred Sartre a poucos instantes esperávamos mais um crescimento do Santa Cruz mas é nítido ele não consegue crescer tanto pelo número inferior de jogadores neste momento aqui no Alçapão Fred é falta perna você vê que a qualidade do banco é inferior você vê que por mais ter um jogador a mais a jogada do Fabiano foi uma jogada isolada não teve aquela pressão como você bem disse do Santa Cruz quando você perder no jogo de 2 a 0 faz o primeiro gol e ainda com o jogador a mais e o próprio Gugu continua ainda desaparecido não julgou o que sabe o Gugu pelo que fez na primeira partida contra o Retiro aqui mesmo no estádio municipal Castor Sefuentes é o finzinho de jogo e o Morro Velho vai vencendo o Santa Cruz por 2 a 1 vitória importantíssima para o Morrusca cobrança da falta agora ajeita o Netinho ele veste a jogada mais a frente no alto corta de cabeça afasta o perigo o Gustavo a bola volta outra vez com o Morro Velho tentava o lance a frente agora sobra outra vez com o Santa Cruz olha o Gugu trabalhando fazendo o giro recebendo aqui na esquerda vai descendo camisa 10 o bom jogador Gugu lança o bola a frente estufa o peito vai sair jogando o Pogba 7 minutos perde a bola recuperação agora do Santa Cruz Gugu rolou mais a frente com o Fabiano afasta a zaga do Morro Velho tira como deu o bola sobra outra vez tentava o lance a frente agora o Manel drible foi feito outro drible a bola sobra outra vez com o Santa Cruz desce o Santa o levantamento é frente agora buscava a frente o jogador do Santa Cruz não conseguiu o toque o Gugu estava impedimento e a lance a favor do Morro Velho que claro fazendo a ceira sem pressa alguma vamos até 52 Rodrigo o hábito apontou 7 minutos portanto teremos até 52 minutos e nesse lance o hábito demorou um século para evitar o impedimento o assistente já estava com a bandeira para o alto aqui eu pensei que novamente o hábito ia julgar a responsabilidade para si mas não foi na assistente levantou e marcou o impedimento olha o Gugu soltando a bola mas a frente vai deixando o Santa Cruz sentado o toque a frente não consegue o Santa a bola era a frente agora com o Guilherme que não conseguiu o toque volta outra vez o Santa Cruz o Gugu faz o corte a bola foi para a linha de lado e arremesso para o Morro Velho pela direita sem pressa alguma obviamente vai para a cobrança o Morro Velho vai vencendo o jogo por 2 a 0 estamos no finzinho da partida aqui no estádio municipal Castor Cifuentes que recebe um bom público nesta noite frienta de terça-feira em Nova Lima a bola sobra outra vez aqui na direita vai sair jogando tenta o toque a frente não consegue o Morro Velho a bola volta com o Santa perde e ganha tremendo aqui na esquerda a bola sobra com o Gustavo aqui no meio campo vai sair jogando o Santa Cruz ele solta na direita é com o Chocolate recebe e busca a linha de fundo ele vai tentar o cruzamento para a jogada pensa o lance toca a bola mais à frente agora com o Bruno buscando a linha de fundo falta do Bruno em cima do Pogba caído o Pogba vai para a cobrança agora sem pressa alguma o Juliano gostando deste tempo que vai ganhando o Morro Velho e o Morro Velho vai vencendo a partida 2 a 0 para cima do Santa Cruz lembrando que amanhã às 7 e meia da noite no Jornal Banqueta tem os melhores momentos os gols desta partida entre Morro Velho e Santa Cruz e todas as informações importantes o que de mais importante aconteceu em Nova Lima nesta terça-feira e também na quarta sai jogando outra vez o Santa Cruz tenta o domínio mais à frente desce o Santa faz a proteção e corta o perigo Samuel sobrou outra vez com o Santa Cruz aqui na ponta esquerda desce o time do bairro Cruzeiro olha o cruzamento na grande área perigoso agora vai sobrando cabeçado o Fabiano sobrou mais à frente agora linha de fundo para o Chocolate rasca lá atrás agora o Luan mandando a bola para a linha de lado arrebesso para o Santa Cruz pressão do time do bairro do Cruzeiro Fred por mais que o Morro Velho caiu agora nesse finalzinho com o jogador a menos e com a pressão do Santa Cruz o empate seria até injusto para o Morro Velho mas em futebol tudo pode acontecer e está em cima o Santa Cruz Tongão já toca a bola à frente agora recebe Macalé atendo o cruzamento antecipa agora sai cortando e afastando o perigo descendo o Onça cai no gramado recebe a falta a falta é para o Morro Velho na intermediária ali perto do campo defensivo o Morro Velho claro trabalhando muito essa bola segurando o jogo segurando o marcador até o momento de 2 a 1 vence a partida em cima do Santa Cruz lembrando que amanhã temos ainda Cruzeiro aliás temos a equipe do Cruzeiro amanhã não Roger quinta-feira isso mesmo quinta-feira equipe do Cruzeiro jogando contra o Retiro no campo do Retiro União Canadense Portuguesa Barra do Céu Internacional Matador e União Cosmos e Aliados jogos nesta quinta não amanhã todos no feriado na quinta-feira às 3 horas da tarde os outros jogos acontecendo desta segunda rodada do campeonato Amador Norvalemense que promete muito também nesta temporada arrebessa para o Morro Velho olha o Fábio tentando se aproximar a marcação foi feita pelo Santa Cruz a bola sai para a linha de lado a lateral já cobrada pelo Luiz Gustavo a bola volta outra vez tentar a volância à frente o Luiz Gustavo busca o campo de ataque corta ela atrás o Morro Velho a bola sobra com o Miller tenta a jogada e saiada não consegue o drible a bola volta outra vez mais atrás agora vai sair jogando a equipe do Santa Cruz enfiada de bola desce a equipe do Santa adiantou demais a marcação agora o lance o Bruno ganha o arremesso mesmo assim o Santa Cruz vai descendo com o perigo a bola solta agora vai descendo o Felipe cai no gramado a metra já vem marcando o arremesso para o Santa Cruz aqui pela direita sem pressa alguma vai para a cobrança o jogador Chocolate agora se tem pressa o Chocolate sabe que é finzinho de jogo o Santa Cruz perde para o 2x1 com um homem a mais o Santa Cruz vai para a cobrança o Chocolate lançou ali para o Fabiano no alto corta a zaga sai jogando agora o Pogba e rasga o perigo a bola sobra outra vez com o Santa aqui na direita anulança a frente com o Chocolate outra vez recebe o Chocolate buscou a jogada à frente corta intercepta o Morro Velho Chocolate errou o lateral que ele acabou de bater ali para o atacante erra uma bola dessa outra vez o Chocolate Tongão tocou a bola mais à frente e desce a equipe do Santa Cruz perigosamente Luiz Gustavo vai experimentar a batida passa por toda a extensão da grande área e termina o árbitro José Alfredo fim de jogo aqui no estádio municipal Castor Cifuentes a vitória do Morro Velho dois para o Morrusca um para o Santa Cruz Morro Velho conseguindo esta vitória após a derrota de um a zero para o Acadêmico e o Santa Cruz que vinha de empate um a um contra o Retiro consegue ser derrotado pela primeira vez aqui no Alçapão do Bom Fim vitória importante do Morro Velho dois a um para a equipe do Morro Velho Morro Velho vence dois a um em cima do Santa Cruz e claro respira aliviado na competição como disse o Fred Sart em nossa transmissão Morro Velho que também vai ter sete jogos deste campeonato né Fred com esta vitória fica mais tranquilo isso essa vitória foi muito importante voltou o Morro Velho para a briga Morro Velho nesse momento faz três pontos e no domingo o Morro Velho enfrenta aqui o Cruzeiro vai ser um jogaço o time do Cruzeiro que está de volta a primeira divisão o time do Cruzeiro que tem como seu líder o goleiro Macaé que é quem montou o time lá do Morro Velho perdão o time do Cruzeiro então um jogaço você aí de casa não perca domingo dez e meia o campeonato amador voltando aqui na TV Banqueta para o seu horário normal domingo às dez e meia Cruzeiro e Morro Velho e a TV Banqueta no domingo você assiste ao campeonato amador e às treze horas você logo depois do jogo você assiste o Conexão União o programa do Zé Raimundo que nesse domingo entrevista o tenente coronel Washington comandante da polícia militar aqui de Nova Lima e o repórter Rodrigo Ferreira vai para os seus trabalhos após o fim de jogo aqui no estádio municipal Castor Cifuentes trazendo as entrevistas especiais após este jogo a vitória do Morro Velho dois a um para cima do Santa Cruz é com você Rodrigo aí no gramado do Alçapão do Bom Fim correto Roger saber aqui do Luiz Gustavo lateral esquerdo do Santa Cruz sobre esse jogo o Morro Velho surpreendeu o Santa Cruz logo no início da partida da Ana Luiz é nosso time tomou dois gols de falhas individuais até que a gente entrou no jogo já estava 2 a 0 para eles tanto que no segundo tempo nosso time teve a maior poste de bola o time deles do meio para trás tivemos algumas chances mas fizemos um gol ainda tivemos chance de empatar mas que isso sirva de lição para a gente que vai entrar ligado do início até o fim porque às vezes pode ser tarde demais foi o Morro Velho começou esfuziante logo de cara fez 2 a 0 isso isso atrapalhou um pouquinho os planos do Santa Cruz foi foi uma infelicidade até minha ali fui tocar para trás acabei tocando fraco atacando deles tirou o nosso zagueiro e fez o gol depois na indecisão ali do nosso lateral e do goleiro eles fizeram mais um gol é agora é levantar a cabeça pensar no próximo jogo porque não tem nada perdido ainda não tá certo agora o time até tentou uma reação uma jogada sua o Fabiano fez o gol o Santa Cruz teve um jogador a mais nesse final do jogo o que que faltou aí para conseguir pelo menos um empate acho que faltou um capricho ali na última bola aquela bola de deixar o companheiro na cara do gol mas agora é parar de lamentar e pensar na frente que é vida que segue tá certo valeu Luiz Gustavo um abraço tá aí o Luiz Gustavo Rocha é o lateral esquerdo da equipe do Santa Cruz deixando o campo de jogo vamos falar agora com o Juliano um dos destaques da equipe do Morro Velho grande goleiro Juliano que fez grandes intervenções no jogo saber de você né Juliano sobre essa partida o Morro Velho que veio de derrota para o acadêmico na primeira rodada e surpreendendo o Santa Cruz agora é a gente começou o campeonato de uma forma ruim né mas hoje graças a Deus a gente pôde administrar bem a partida fazendo dois gols de início né e soubemos sofrer né com o jogador menos aí no final e graças a Deus é tudo certo é qual que foi o teor aí da palestra aí do Lucas né que o Morro Velho conseguiu entrar muito ligado no jogo e fez dois gols muito rapidamente é o nosso treinador tem uma característica bem dele assim de saber motivar a galera e a gente pôs ele antes do jogo que se a gente não entrasse ligado se a gente não construísse a vitória nos 90 minutos ela não ia vir entendeu a gente pôde começar bem o jogo e soubemos administrar até o final aí certo agora o Morro Velho tá com uma garotada né realmente a garotada prata da casa podemos dizer assim da comunidade o time mostrou muita vontade de superação né depois da primeira rodada é quebrando até um paradigma né que o time de menino não ganha não ganha a gente enfrentou uma grande equipe num estádio até com uma dimensão um pouco maior do que a do futebol amador a gente soube jogar bem o jogo incomodamos incomodamos o time o time deles nos primeiros minutos fizemos os dois gols e é isso aí a gente vai é o que eu falei com os meninos ali não adianta só ser um time de menino a gente tem que incomodar tem que incomodar os grandes gols o Santa Cruz é um grande time campeão campeão amador de Nova Lima anos atrás é isso aí a gente vai na busca aí de de alçar voos maiores aí no campeonato obrigado Juliano valeu Rodrigão um abraço boa noite tá aí o Juliano goleiro da equipe do Morro Velho e agora vamos saber do técnico do Morro Velho o Lucas o estrategista Lucas Lucas Braço que saber primeiramente Lucas como que você qual que foi o teor da conversa com os seus jogadores que você deve ter observado o time do Santa Cruz contra o Retiro jogadores experientes rodados muita bagagem no futebol da Várzea da região metropolitana qual que foi para surpreender esse Santa Cruz aí Lucas é primeiramente boa noite a todos boa noite ao público de casa boa noite Fred o pessoal aí da equipe é o Santa Cruz é uma equipe muito qualificada né eu tive a oportunidade de vir ver o primeiro jogo deles e do Retiro e observei bem e falei com o meu time que o futebol hoje é 70% você precisa ter vontade e os outros 30% vai na técnica e você pode ver que a gente teve um início avassalador o início pressionando marcando forte a equipe de Santa Cruz até mesmo porque tem vários jogadores do meio pra frente de muita qualidade anulamos a válvula dele que é o camisa 10 e os meninos hoje eles entenderam que não quer dizer que é menino ou se é mais velho que o futebol ele é jogado aqui dentro e tiveram essa exibição hoje os méritos são todos deles eu acho que eles têm que comemorar hoje mesmo foi uma partida incrível um trabalho desses meninos que estão todos cansados dentro do verteiro e sobre o que você perguntou sobre a tática a gente joga muito com três atacantes sabe e o primeiro jogo essa formação ela não deu certo ela não teve êxito e pro segundo jogo eu pensei durante a semana analisando o jogo do retiro de Santa Cruz eu entendi que a gente precisava pôr o meio campo com três volantes e não quer dizer que quando você está com três volantes que você está defensivo até mesmo que são três volantes que vocês viram são três volantes fantásticos e tivemos êxito mas foi um jogo bom um jogo justo um jogo leal e acho que isso que é o mais importante Rodrigo Oi fala com o nosso Lucas quando eu cheguei no estádio eu estava ouvindo a pré-eleção dele lá na avenida viu o Roger está dizendo que ouviu a sua pré-eleção lá na avenida quando ele estava chegando no estádio um abraço Roger não sabia que você estava em não satisfação em falar com você é o mínimo que a gente pode fazer né cara é motivar os meninos mostrar o potencial de cada um mostrar onde que está errando onde que pode acertar onde que pode melhorar buscar tirar o máximo de cada um é isso essa pré-eleção eu gosto fez parte da estratégia começar aí vencendo o jogo esperava isso sim sim não nesse início avassalador sabe mas sim construir a vitória durante o jogo mas a gente já saiu roubando a bola fizemos o primeiro gol em seguida fizemos fizemos o segundo isso nos deu tranquilidade para segurar o resultado depois um jogador nosso foi expulso e a gente soube administrar e sofrer faz parte da bola e quando tiver um momento de sofrer tem que saber sofrer e é o que os meninos souberam hoje saber sofrer para fechar aí muita gente colocava em dúvida né o time do Morro Velho só garotos e tal até onde pode chegar esse Morro Velho ah o Morro Velho pode chegar onde esses meninos quiserem porque a gente não pode se limitar a fala das pessoas o que os outros pensam entendeu depende da gente depende do nosso trabalho do que a gente vai fazer depende da gente tá certo Lucas parabéns aí pela vitória obrigado um abraço Lucas Braço Lucas Bracinho aqui Roger Luiz ele é com sua plancheta né muito estudioso esse Lucas não é fácil não tá aí muito alegre com essa vitória muito significativa diante do experiente time do Santa Cruz beleza Rodrigo Ferreira se o Marquinhos técnico do Palmeirinha é considerado Luxemburgo da Várdia o nosso querido Lucas Bracinho é considerado o Emerson o Leão né sempre claro não gritando xingando mas sempre incentivando os seus jogadores antes durante e após o jogo e aí deu certo hoje né essa vitória 2x1 pra cima do Santa Cruz aqui no estádio municipal Castorce Frentes eu havia dito e perguntado a você Fred Sartre no intervalo aqui da TV Banqueta em nossa transmissão se o resultado era justo a vitória parcial do Morro Velho 2x0 houve este crescimento do Santa Cruz no segundo tempo pelo fato de estar com um homem a mais mas o Santa Cruz foi pra cima e o Morro Velho conseguiu segurar o resultado teve algumas oportunidades também e demonstra realmente como o Lucas disse que esses garotos podem chegar a algum lugar quem sabe não apenas ao título ao crescimento também no futebol já que são jovens atletas você gostou da equipe do Morro Velho já que estamos vendo a equipe do Morro Velho pela primeira vez em campo sobre o jogo Rod realmente o Morro Velho mereceu a vitória o primeiro tempo foi todo Morro Velho no segundo tempo o time recuou um pouquinho pra valorizar o resultado o Santa Cruz no final foi pra cima porque fez o gol o primeiro gol e com um jogador a mais ele foi pra cima do Morro Velho mas se a gente reparar não teve chances claras a única chance que teve foi o do gol sim não teve chances claríssimas de gol não levou perigo ao gol do Juliano a não ser o gol feito pelo Fabiano mas eu volto a insistir gostei demais do time do Morro Velho jovens talentos um time muito rápido um time que joga um pouco a característica que o Lucas Bracinho colocou no time do Xerém do Futsal é um time que joga pra frente muito sem obrigação de marcar joga com muita alegria mas eu ainda falo que se o Morro Velho tivesse uns dois atletas não precisava de ser muito mais que dois ou três não com mais bagagem com mais experiência com certeza eu cravaria o Morro Velho como favorito ao título mas falta isso porque quando você pegar um time cascudo como o time do Palmeirinhas um time do Retiro e até mesmo do Cruzeiro que vem com o time mais experiente nesse domingo que a gente vai ver como vai sobressair o Morro Velho um time muito jovem que eu colocaria aí uns dois ou três jogadores mais experientes aí com certeza o time poderia chegar mais longe é mas é importante que tivemos dois bons jogos não é Fred Sartre tanto no início do Campeonato Amador o empate entre Retiro e Santa Cruz como hoje aqui Morro Velho frente a equipe do Santa Cruz três times que provavelmente vão brigar na tabela de cima claro lembrando que o Morro Velho está com a garotada mas com bons jogadores como você já citou aqui em nossa transmissão isso com certeza bons jogos o Retiro ele enfrenta nesse feriado o time perdão do Cruzeiro é um jogão né e aí o Cruzeiro joga aqui domingo com o Morro Velho na terceira rodada é aquilo que a gente disse são sete jogos são muitos jogos são só que domingo já vão ter sido realizados três então importantíssimo esse jogo do final de semana do feriado convido você de casa a ir até o campo vá de manhã na praça Bernardinho de Lima assistir o desfile e de tarde três horas acompanha os jogos dos campos amadores aí na nossa região porque conforme a gente cansa de dizer aqui o futebol amador é o lazer mais barato que a prefeitura pode disponibilizar aos moradores e é o o o uma coisa a cultura uma cultura importante o mais importante é o seguinte qual que é a maior dificuldade hoje em Nova Lima integralizar integrar a sede com a região nordeste noroeste e o futebol amador consegue fazer com certeza falando dos jogos desta próxima rodada importantíssima na quinta-feira complementando estes jogos teremos retiro e cruzeiro no campo do retiro união canadense e portuguesa no campo do canadá 2 barra do céu internacional no campo do barra do céu matador e união no campo do galo e ainda cosmos e aliados no campo do boa vista todos os jogos às três da tarde e claro frete todas as informações desta rodada importante claro não só do jogo de hoje mas como das outras rodadas você vai acompanhar no jornal banqueta pela tv banqueta e também no jornal impresso da banqueta estaremos juntos né Fred numa próxima se Deus assim eu permiti com mais uma transmissão importante do campeonato amador aqui da nossa cidade isso domingo que vem estamos aí com cruzeiro e morro velho você está de férias vai para a praia né tomar aquele solzinho né estaremos descansando isso aí mas estaremos aí no domingo muito felizes e fortes e ter oportunidade de levar até você aí de casa futebol amador é muito bacana não só para você mas para toda a equipe aqui da tv banqueta agradecemos muito a você pela preferência e audiência nesta terça-feira noite frienta em Nova Lima mas com bom público aqui no estádio municipal Castor estaremos juntos novamente em uma outra oportunidade se Deus assim o permitir mas a tv banqueta está junto com você novamente neste domingão às dez e meia da manhã com cruzeiro e morro velho aqui ao vivo direto do estádio municipal Castor que você possa ter um resto de terça espetacular e uma ótima semana lembrando sempre que a tv banqueta não é só o canal do povo mas também o canal do esporte novalimense não é só o canal do povo não é só o canal do povo não é só o canal do povo